Crátilo de Platão, audiolivro. Para escutar mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se tiver interesse pelo livro, compre-o pelo link na descrição. Hermogenes, Crátilo, Sócrates. Hermogenes, queres que aqui o Sócrates participe na nossa discussão? Crátilo, se te parecer bem. Hermogenes, aqui o Crátilo dizia, ó Sócrates, que cada um dos seres tem um nome correto que lhe pertence por natureza, e que não é nome aquilo a que alguns chamam o nome, acordando em chamar-lhe assim, e anunciando uma parcela da sua voz, mas que pertence aos nomes uma certa correção, que é a mesma para todos, sejam gregos ou bárbaros. Por isso, eu, perguntei-lhe se o seu nome é verdadeiramente Crátilo. E ele assentiu. E o de Sócrates? Perguntei-lhe. E Sócrates, disse ele. Quer dizer que, relativamente a todos os outros homens, aquilo que lhes chamamos é o nome de cada um deles, e esse é, para cada um, o seu nome? Disse eu. Bem, o teu não é Hermogenes, respondeu ele, apesar de todos os homens te chamarem assim. Mas, embora eu o interrogue e esteja cheio de vontade de conhecer o que pode ele querer dizer, ele nada esclarece e finge-se ignorante comigo, afetando pensar dentro de si próprio qualquer coisa que ele conhece, e que, se quisesse expor claramente, me faria concordar com ele e dizer as mesmas coisas que ele diz. Ora, se tu poderes interpretar o oráculo de Crátilo, ouvir-te-ei com prazer. Mas ainda com mais prazer ouviria aquilo que pensas sobre a correção dos nomes, se quiseres dizer-mo. Sócrates, o Hermogenes, filho de Hipônico, há um antigo provérbio que diz que as coisas belas são difíceis, quando se trata de aprender. E a aprendizagem dos nomes não será com certeza coisa pequena. Ora, se eu já tivesse ouvido a exposição de 50 dracmas de Pródigo, e, segundo ele próprio, quem a tiver escutado ficará informado sobre este tema, nada te impediria de, neste mesmo instante, conheceres a verdade acerca da correção dos nomes. Porém, eu não ouvi essa exposição, mas apenas a de um dracma. Por isso, não sei qual possa ser a verdade acerca dessas coisas. Estou, porém, disposto a juntar-me a ti e a Crátilo para investigarmos em conjunto. Mas, quando ele diz que, na verdade, tu não te chamas Hermogenes, desconfio de que está a fazer troça de ti. Pensa provavelmente que, embora desejes adquirir riquezas, fica sempre aquém. No entanto, como disse agora mesmo, é difícil conhecer estas coisas, pelo que é necessário que as investiguemos percorrendo juntos os argumentos, para ver se é como tu dizes ou como diz Crátilo. Hermogenes, quanto a mim, ó Sócrates, muitas vezes conversei com eles e com muitos outros, e não sou capaz de me deixar persuadir de que a correção dos nomes seja outra coisa para além da convenção e do acordo. Parece-me que aquele nome que alguém puser a uma coisa, esse será o nome correto. E se de novo o mudar, e já não lhe chamar aquele, o segundo em nada será menos correto do que o primeiro, como nós mudamos o nome dos nossos criados domésticos, sem que o nome para que mudamos seja menos correto do que aquele que primeiramente lhes fora posto. De fato, nenhum nome pertence por natureza a nenhuma coisa, mas é estabelecido pela lei e pelo costume daqueles que o usam, chamando-e as coisas. Mas, se for de outra maneira, estou disposto a aprender a ouvir, não só Crátilo, mas também outra pessoa qualquer. Sócrates, poderá ser como dizes, Hermogenes. Mas, investiguemos então, aquele nome que, alguém estabelece a dar a cada coisa, será o nome de cada coisa. Hermogenes, é o que me parece. Sócrates, quer tenha sido um particular ou uma cidade a dar-lhe esse nome? Hermogenes, sim. Sócrates, mas então, se eu der um nome a uma coisa, por exemplo, se chamar cavalo aquele a que agora damos o nome de homem, e homem aquele a que damos o nome de cavalo, será o nome disso homem para as pessoas em geral e cavalo para mim em particular. E, no outro, caso, homem para mim em particular e cavalo para as pessoas em geral. E isso que queres dizer? Hermogenes, é o que me parece. Sócrates, mas então, diz-me ainda o seguinte. Chamas a uma coisa a dizer a verdade e a outra a dizer falsidade? Hermogenes, chamo. Sócrates, nesse caso, haverá um discurso verdadeiro e outro falso? Hermogenes, com certeza. Sócrates, assim sendo, aquele que diz as coisas como são é verdadeiro, e aquele que as diz como não são é falso? Hermogenes, sim. Sócrates, mas será isto possível, dizer através do discurso as coisas que são e as que não são. Hermogenes, completamente. Sócrates, e poderá o discurso verdadeiro ser verdadeiro no todo, não sendo as suas partes verdadeiras. Hermogenes, não, as partes também têm de ser verdadeiras. Sócrates, e poderão as partes grandes ser verdadeiras, mas não as pequenas? Ou tem de, ser todas? Hermogenes, tem de ser todas, é o que me parece. Sócrates, e dirias que há alguma coisa que é uma parte mais pequena de um discurso do que um nome? Hermogenes, não, essa é a mais pequena. Sócrates, e o nome é dito como parte do discurso verdadeiro? Hermogenes, sim. Sócrates, mas então, segundo dizes, é verdadeiro. Hermogenes, sim. Sócrates, ora, uma parte de um falso discurso não será falsa? Hermogenes, e, sim. Sócrates, nesse caso, pode-se dizer que o nome é verdadeiro ou falso, já que se pode dizer o mesmo do discurso. Hermogenes, como não? Sócrates, e o nome que cada um diz ser o nome de cada coisa, esse será o nome dessa coisa? Hermogenes, sim. Sócrates, e todos os nomes que alguém disser que são os nomes de cada coisa, seluam enquanto os disser. Hermogenes, de fato, ó Sócrates, tenho para mim que não há outra correção dos nomes senão esta, ser cada coisa para mim chamada por um nome, aquele que eu lhe pus, e para ti por outro, aquele que tu lhe puseste. E da mesma maneira vejo as cidades e atribuírem nomes particulares as mesmas coisas, e os gregos darem nomes diferentes dos que dão outros gregos, e os gregos darem nomes diferentes dos que dão os bárbaros. Sócrates, vamos então ver, ó Hermogenes, se te parece que acontece o seguinte com os seres. A sua entidade é uma coisa particular para cada um, como ensinava Protágoras, dizendo que o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, que todas as coisas são para mim tal como me aparecem, e que são para ti tal como te aparecem. Ou parece-te que as coisas têm uma certa entidade estável que a sua? Hermogenes, ó Sócrates, já me aconteceu sentir-me na poria e ser levado a aceitar esta doutrina de Protágoras. Mas agora não me parece nada que seja assim. Sócrates, como? Já foste levado até o ponto de não te parecer de modo nenhum que existam homens vis? Hermogenes, por Zeus, não. Mas já muitas vezes me aconteceu o seguinte, convencer-me totalmente de que há certos homens que são vis, e que são muito numerosos. Sócrates, e então? Nunca te pareceu que os havia também muito nobres? Hermogenes, sim, mas muito poucos. Sócrates, mas sempre achaste que o eram? Hermogenes, achei. Sócrates, e o que te parece o seguinte? Os muito nobres são muito razoáveis, os muito vis, muito desrazoáveis. Hermogenes, parece-me de fato ser assim. Sócrates, assim sendo, se Protágoras diz a verdade e a verdade é essa, que as coisas são para cada um como lhe parecem, alguns de nós serão razoáveis e outros desrazoáveis. Hermogenes, não é assim. Sócrates, nesse caso, parece-me que és inteiramente da seguinte opinião, que, existindo a razoabilidade e a desrazoabilidade, é de todo impossível que Protágoras diga a verdade, porque, na verdade, um homem nem nada poderia ser mais razoável do que outro, se aquilo que cada um opina fosse a verdade para esse. Hermogenes, assim é. Sócrates, mas julgo que também não te parece o mesmo que eu te demo, que todas as coisas são da mesma maneira para todos, simultaneamente e para sempre. De fato, se assim, fosse, não haveria uns homens nobres e outros vis, se a virtude e a maldade pertencessem a todos, sempre e da mesma maneira. Hermogenes, dizes a verdade. Sócrates, então, se nem todas as coisas são da mesma maneira para todos, simultaneamente e para sempre, nem cada coisa é para cada um em particular, é evidente que as coisas têm uma certa entidade estável, que não é relativamente a nós nem é por nós, que não é arrastada para cima e para baixo por ação da nossa fantasia, mas tem uma entidade que é em si mesma e relativamente a si mesma, a qual é por natureza. Hermogenes, parece-me ser o caso, ó Sócrates. Sócrates, mas será possível que elas sejam assim, mas as suas ações não sejam da mesma maneira. Ou não são as próprias também uma espécie dos seres? Hermogenes, são com certeza. Sócrates, e as ações não serão também realizadas de acordo com a sua própria natureza, e não com a nossa opinião? Como por exemplo, empreendendo-nos cortar alguma coisa, deverá ela ser cortada por nós como quisermos e com o que quisermos, ou não a cortaremos de forma melhor para nós, fazendo-o corretamente, se decidirmos cortar cada coisa de acordo com a natureza do cortar e do ser cortado, e daquilo com que pertence naturalmente cortar, enquanto, fazendo-o contra a natureza, fracassaremos e nada faremos. Hermogenes, parece-me ser assim. Sócrates, então e se empreendermos queimar qualquer coisa, não deveremos queimá-la, não de acordo com todas as opiniões, mas de acordo com a opinião correta. E essa é como, pertence naturalmente a cada coisa ser queimada e queimar, e com o que lhe pertence naturalmente queimar. Hermogenes, assim é. Sócrates, e assim também relativamente às outras. Hermogenes, completamente. Sócrates, mas então, o falar não é também uma das ações. Hermogenes, e Sócrates, e poderá alguém falar corretamente se falar de acordo com a sua opinião sobre o modo como se deve falar. Ou fracassará e nada fará, a não ser que diga as coisas como lhes pertence por natureza e como devem ser ditas e por meio do que devem sê-lo. E, falando assim, fará e dirá uma coisa melhor. Hermogenes, parece-me ser como dizes. Sócrates, mas então, o nomear não é uma parte do falar. Pois é nomeando que produzimos os discursos. Hermogenes, completamente. Sócrates, nesse caso, o nomear é uma certa ação, já que o falar era uma certa ação acerca das coisas. Hermogenes, sim. Sócrates, mas vimos que as ações não são relativamente a nós, mas tem uma certa natureza própria que é sua. Hermogenes, assim é. Sócrates, desse modo, e para estarmos de acordo com o que foi dito anteriormente, as coisas devem ser nomeadas como lhes pertence por natureza, serem nomeadas e por meio do que devem sê-lo, e não como nós queremos. E assim, faremos e nomearemos melhor, mas de outra maneira não. Hermogenes, parece-me que sim. Sócrates, prossigamos então. Dissemos que aquilo que tem de ser cortado tem de ser cortado com alguma coisa. Hermogenes, dissemos. Sócrates, e aquilo que tem de ser tecido tem de ser tecido com alguma coisa, e aquilo que tem de ser furado tem de ser furado com alguma coisa. Hermogenes, completamente. Sócrates, então, aquilo que tem de ser nomeado tem de ser nomeado com alguma coisa. Hermogenes, assim é. Sócrates, e o que é aquilo com que se tem de furar? Hermogenes, um furador. Sócrates, e aquilo com que se tem de tecer? Hermogenes, uma lançadeira. Sócrates, e aquilo com que se tem de nomear? Hermogenes, um nome. Sócrates, dizes bem. De fato, o nome também é um certo instrumento. Hermogenes, perfeitamente. Sócrates, então, se eu perguntasse, que instrumento é a lançadeira? Não será aquilo com que tecemos? Hermogenes, e Sócrates, e que fazemos quando tecemos? não será distinguirmos a trama da hordidura, que estão confundidas? Hermogenes, sim. Sócrates, e não poderás dizer o mesmo acerca do furador e das restantes coisas? Hermogenes, completamente. Sócrates, e poderás dizer o mesmo acerca do nome? Sendo o nome um instrumento, o que fazemos quando o nomeamos? Hermogenes, não sei dizer. Sócrates, não podes dizer que ensinamos alguma coisa uns aos outros e distinguimos as coisas? Hermogenes, completamente. Sócrates, o nome é, então, um instrumento de ensino e de distinção da entidade, da mesma maneira que a lançadeira é da teia. Hermogenes, sim. Sócrates, a lançadeira é, pois, relativa à arte de tecer. Hermogenes, como não? Sócrates, aquele que é hábil a tecer usará, pois, adequadamente a lançadeira. E usá-la, adequadamente significa usá-la como aquele que é hábil a tecer. Assim como um bom professor usará adequadamente o nome, e usá-lo adequadamente significa usá-lo como um professor. Hermogenes, sim. Sócrates, por meio da obra de quem trabalha adequadamente aquele que é hábil a tecer, quando trabalha com a lançadeira. Hermogenes, por meio da obra do carpinteiro. Sócrates, de qualquer carpinteiro, ou daquele que possui a respectiva arte. Hermogenes, daquele que possui a arte. Sócrates, e por meio da obra de quem trabalha adequadamente aquele que fura, quando trabalha com o furador. Hermogenes, por meio da obra do ferreiro. Sócrates, e também de qualquer ferreiro, ou daquele que possui a respectiva arte. Hermogenes, daquele que possui a arte. Sócrates, e agora, por meio da obra de quem trabalha o professor, quando trabalha com o nome. Hermogenes, isso não sei. Sócrates, e também não sabes dizer o seguinte, quem nos dá os nomes que nós usamos. Hermogenes, também não. Sócrates, não te parece que é a lei quem não nos dá? Hermogenes, parece. Sócrates, nesse caso, será por meio da obra do legislador dos nomes que o professor trabalha, quando trabalha com o nome. Hermogenes, parece-me que sim. Sócrates, e parece-te que qualquer homem é um legislador dos nomes, ou só aquele que possui a respectiva arte? Hermogenes, aquele que possui a arte. Sócrates, consequentemente, ó Hermogenes, dar nomes não é para todos os homens, mas para aquele que é o dador dos nomes, e parece-me que este é o legislador dos nomes, que é o mais raro dos artistas que surgem entre os homens. Hermogenes, parece que sim. Sócrates, muito bem, examina agora para onde olha o legislador dos nomes, ao dar os nomes, e procura, tendo em conta o que ficou dito anteriormente. Para onde olha o carpinteiro ao fazer a lançadeira? Não será para aquela coisa a qual pertence por natureza tecer. Hermogenes, completamente. Sócrates, e diz-me, se, ao fazer a lançadeira, ela se partisse, faria outra olhando para a que se partiu, ou para aquela forma para a qual olhava ao fazer a que se partiu. Hermogenes, para aquela forma, segundo me parece. Sócrates, portanto, é essa que deve ser chamada com maior justiça a própria lançadeira em si. Hermogenes, assim me parece. Sócrates, então, quando alguém tem necessidade de fazer uma lançadeira para uma peça de vestuário, seja fina ou grossa, ou de linho, ou de lã ou de outra coisa qualquer, é necessário que todas elas contenham a forma da lançadeira, e que esta confira a cada um desses produtos a natureza que é melhor para cada um. Hermogenes, sim. Sócrates, e da mesma maneira acerca dos restantes instrumentos. Tendo-se descoberto o instrumento destinado por natureza a cada coisa, é necessário impolo aquilo de que será feito esse instrumento, não da maneira que se deseja, mas como for adequado à sua natureza. E, necessário, pois, segundo parece, saber fazer do ferro os furadores próprios por natureza para cada produto. Hermogenes, completamente. Sócrates, e fazer a madeira em lançadeiras, adequadas por natureza a cada trabalho. Hermogenes, assim é. Sócrates, parece então que cada lançadeira é adequada por natureza, a cada forma de tecido e o mesmo se aplica às restantes coisas. Hermogenes, sim. Sócrates, mas então, ó caríssimo, não será o nome adequado por natureza a cada coisa que o legislador dos nomes tem de saber fazer a partir dos sons e das sílabas? E não será olhando, para aquele mesmo nome que aquele por aí fará todos os nomes, se for um fazedor de nomes dotado de autoridade? E, se nem todos os legisladores dos nomes os fizerem a partir das mesmas sílabas, nem por isso devemos esquecer o que ficou dito. De fato, também não é exatamente o mesmo ferro que os ferreiros trabalham, embora produzam o mesmo instrumento com o mesmo fim. Da mesma maneira, enquanto lhe conferirem a mesma forma, embora façam a um ferro diferente, o instrumento será igualmente correto, seja feito entre nós ou entre os bárbaros. Ou não? É assim? Hermogenes, é completamente. Sócrates, será então assim que avaliarás o legislador dos nomes, quer ele viva entre nós, quer viva entre os bárbaros, desde que ele imponha a forma do nome que pertence a cada coisa que está nas sílabas, quaisquer que elas sejam, em nada será o nosso legislador dos nomes pior do que aquele que habita noutro sítio? Hermogenes, completamente. Sócrates, e quem poderá saber se foi dada a forma adequada da lançadeira um certo pedaço de madeira? Aquele que a fez, o carpinteiro, ou aquele que vai usá-la, o tecelão? Hermogenes, parece-me que é mais aquele que vai usá-la, ó Sócrates. Sócrates, e quem é aquele que vai usar o trabalho do fabricante de liras? Não será aquele, que melhor supervisiona aquilo que é fabricado e que, uma vez fabricado, sabe se está bem ou mal fabricado? Hermogenes, certamente. Sócrates, e quem é ele? Hermogenes, o tocador de lira. Sócrates, e quem conhecerá melhor a obra do construtor de navios? Hermogenes, o piloto. Sócrates, e quem poderá supervisionar melhor a obra do legislador dos nomes e, uma vez fabricada, julgá-la, seja entre nós, seja entre os bárbaros? Não será aquele que vai usá-la? Hermogenes, sim. Sócrates, e esse não será aquele que sabe fazer perguntas? Hermogenes, completamente. Sócrates, e também aquele que sabe responder? Hermogenes, sim. Sócrates, e aquele que sabe fazer perguntas e que sabe responder, chama-se-lhe outra coisa que não dialético? Hermogenes, não, chamo-lhe isso. Sócrates, nesse caso, o trabalho do carpinteiro é fazer um leme supervisionado pelo piloto, se quer que o leme seja bem feito. Hermogenes, parece que sim. Sócrates, e, aparentemente, o trabalho do legislador dos nomes é fazer um nome, tendo o dialético a supervisioná-lo, se quer que os nomes sejam bem postos. Hermogenes, assim é. Sócrates, nesse caso, o Hermogenes, a atribuição dos nomes, arrisca-se a não ser uma coisa desprovida de importância, como tu pensas, nem para homens desprovidos de importância, ou para qualquer pessoa. E Crátilo diz a verdade quando diz que os nomes pertencem às coisas por natureza e que nem todas as pessoas são artífices dos nomes, mas só aquele que fixa os olhos no nome que é, por natureza, o nome de cada coisa e é capaz de impor a sua forma às letras e às sílabas. Hermogenes, Hermogenes, o Sócrates, não sei como contrariar o que dizes. Apesar disso, não é fácil deixar-me persuadir assim de repente, mas parece-me que tu me persuadirias melhor se me mostrasses que coisa é essa que dizes ser a correção dos nomes por natureza. Sócrates, Por mim, não digo coisa nenhuma, o meu caro Hermogenes, mas esqueces as coisas que disse ainda há pouco, que nada sabia, mas estava disposto a investigar contigo. Agora, estando nós a investigar, eu e tu, já se nos mostrou o seguinte, que vai contra as coisas iniciais, que os nomes têm uma correção por natureza, e que nem todos os homens sabem por o nome adequado a uma coisa qualquer. Ou não foi assim? Hermogenes, completamente. Sócrates, assim sendo, depois disto é necessário investigarmos, se de fato desejas sabê-lo, o que pode ser essa correção? Hermogenes, mas com certeza que desejo sabê-lo. Sócrates, então investiga. Hermogenes, e como se deve investigar? Sócrates, investigação mais correta, meu caro, é a que se faz com aqueles que sabem, pagando-lhes e dando-lhes recompensas. E estes são os sofistas, aos quais o teu irmão Calias pagou bom dinheiro pensando tornar-se sábio. Mas, visto que não és tu senhor da tua herança paterna, tens de rogar com insistência e pedir a esse teu irmão que te ensine o que há correção nestas coisas, porque ele aprendeu com protágoras. Hermogenes, o meu pedido seria absurdo, ó Sócrates, se, tendo rejeitado por completo a verdade de protágoras, mostrasse interesse pelas coisas ditas nessa mesma verdade, como se fossem dignas de valor. Sócrates, mas se isso não te agrada, então deves aprender com Homero e os restantes poetas. Hermogenes, e o que diz Homero a respeito dos nomes, ó Sócrates, e onde? Sócrates, em muitas passagens, mas de forma mais relevante e mais adequada naquelas em que distingue, relativamente as mesmas coisas, os nomes que lhes dão os homens e os nomes que lhes dão os deuses. Ou não te parece que ele diz coisas grandiosas e admiráveis nas passagens relativas à correção dos nomes? De fato, é claro que os deuses dão as coisas nomes corretos, que o são e por natureza. Ou não te parece? Hermogenes, eu bem sei que, se seis dão nomes as coisas, lhes dão os nomes corretos. Mas quais são esses de que falas? Sócrates, não sabes o que ele diz sobre o rio de Troia, que combateu sozinho com Hefesto, a quem os deuses chamam Chanto, diz ele, e os homens escamandro. Hermogenes, sei sim. Sócrates, e que te parece? Não achas que é magnífico saber isto, que é mais correto chamar Chanto aquele rio do que escamandro? Mas, se quiseres, pensemos naquele pássaro sobre o qual diz ele que os deuses chamam-lhe Calques e os homens que me diz. Consideras de pouca importância saber qual mais correto é chamar Calques do que que me diz ao mesmo pássaro? Ou, Mirina em vez de Batieia, e muitas outras coisas, deste poeta e de outros, mas talvez estas coisas, sejam muito elevadas para eu e tuas investigarmos. Julgo que escamandro e astianax talvez sejam mais próprios para serem investigados pelos homens, e que será mais fácil perceber qual pode ser a correção dos nomes que ele diz serem os do filho de Heitor. Sabes com certeza quais são os versos onde se encontram os nomes de que falo? Hermogenes, perfeitamente. Sócrates, e qual dos nomes postos a criança pensas que Homero considerava o mais correto? Astianax ou Escamandrio? Hermogenes, não sei dizer. Sócrates, investiga da seguinte maneira. Se alguém te perguntasse, quem usa os nomes mais corretos, os mais razoáveis ou os mais desrazoáveis? Hermogenes, é claro que são os mais razoáveis, diria eu. Sócrates, e quem te parece que são os mais razoáveis nas cidades, as mulheres ou os homens, considerados como uma classe no seu todo? Hermogenes, os homens. Sócrates, então e não sabes que Homero afirma que o filho de Heitor era chamado Astianax pelos troianos? É claro, pois, que era chamado Escamandrio pelas mulheres, uma vez que os homens lhe chamavam Astianax. Hermogenes, assim parece. Sócrates, mas Homero não pensava igualmente que os troianos eram mais sensatos do que as suas mulheres? Hermogenes, penso que sim. Sócrates, nesse caso, também pensaria que Astianax era um nome mais correto para a criança do que Escamandrio. Hermogenes, aparentemente. Sócrates, investiguemos então por que motivo assim é? Ou será ele próprio que nos mostra a razão? Pois diz, de fato, ele defendeu sozinho a cidade e as suas grandes muralhas e, por isto, parece ser correto chamar Astianax ao filho do Salvador, ou seja, ao rei daquela cidade que o seu pai salvou, como diz Homero. Hermogenes, parece-me que sim. Sócrates, mas por quê? De fato, por mim, não o compreendo, ó Hermogenes, tu compreendes? Hermogenes, por Zeus, também eu não. Sócrates, o meu caro, não foi o próprio Homero quem deu o nome a Heitor. Hermogenes, e então, Sócrates, é que, em minha opinião, ele é de alguma maneira semelhante ao de Astianax, e parece-me que estes nomes são gregos. De fato, Anax e Hector significam aproximadamente a mesma coisa, ambos são nomes de reis. De fato, se alguém for o senhor de alguma coisa, certamente também será o seu detentor, pois é claro que domina sobre essa coisa, a possui e a detém. Ou parece-te que nada há no que digo e que me engano quando penso, de certa maneira, seguir a pista da opinião de Homero relativamente à correção dos nomes. Hermogenes, por Zeus, em minha opinião, não estás enganado, mas parece-me que segues a pista. Sócrates, é justo, pois, segundo me parece, chamar leão ao filho de um leão e cavalo ao filho de um cavelo, e não falo do caso em que, como um monstro, um cavalo dá origem a uma coisa diferente de um cavalo, mas refiro-me aos filhos de cada espécie segundo a natureza. Se um cavalo produz, contrariamente à natureza, um bezerro, que é o filho natural de um boi, não se lhe deve chamar potro, mas bezerro. E também penso que, se nascesse de um homem um filho que não fosse de homem, teríamos de lhe chamar outra coisa, que não filho de um homem. E da mesma maneira quanto às árvores e a todas as restantes coisas. Ou não concordas? Hermogenes, concordo. Sócrates, e dizes bem. Mas cuidado com o que eu digo, não vai induzir-te em erro. De fato, de acordo com o mesmo argumento, um filho que nasce a um rei deve ser chamado rei, e tanto faz que a mesma coisa seja significada por este ou aquele conjunto de sílabas, e também pouco importa que seja acrescentada ou retirada uma letra, desde que a entidade forte da coisa seja manifesta no nome. Hermogenes, o que queres dizer com isso? Sócrates, nada de complexo. Sabes que, quando falamos dos elementos das palavras, dizemos os seus nomes, e não os próprios elementos, à exceção de quatro, ui, ou u, u, e sabes também que designamos as outras, vogais e consoantes, acrescentando-lhes outras letras, e formando nomes. Mas, desde que insiramos a letra que manifesta a sua força própria, é correto chamar-lhe aquele nome, o qual a manifestará para nós. Por exemplo, o beta, percebes que o acrescento do e, do teido em nada prejudica, e que o nome completo em nada impede que se manifeste a natureza daquele elemento, tal como pretendia o legislador dos nomes, tão bem soube ele dar os nomes às letras. Hermogenes, parece-me que falas verdade. Sócrates, nesse caso, não aplicaremos o mesmo raciocínio ao rei? De um rei sairá, provavelmente um rei, de um homem bom, um homem bom, de um homem belo, um homem belo, e assim relativamente a todas as outras coisas, de cada uma das espécies, sairá um filho da mesma espécie, a não ser que nasça um monstro. Por isso, devem ter os mesmos nomes. Também pertence às sílabas ter aspectos variados, de tal maneira que parecem ao leigo ser diferentes umas das outras, embora sejam idênticas. Tal como as drogas dos médicos nos parecem diferentes umas das outras por terem cores e cheiros variados, sendo embora idênticas. Mas ao médico, que está interessado no poder curativo dessas drogas, parecem as mesmas, ele não se deixa perturbar pelos excedentes. Pois o mesmo se passa com aquele que conhece os nomes e investiga o seu poder, e não se deixa perturbar se é acrescentada, transposta ou retirada alguma letra, ou se o poder do nome é apresentado em letras completamente diferentes. Como dizíamos agora mesmo, a única letra que Astianaxia e Thor têm em comum é o T, e no entanto significam o mesmo. E que letras tem Arquépolis em comum com eles? Mas é claro, que significam o mesmo, há muitos outros nomes que não significam senão rei, e outros significam general, como Hages, Polemarco e Opolemo, e outros médico, como Patrocles e Assés e Imbruto. E talvez encontrássemos muitos outros, diferentes entre si no que respeita as sílabas e as letras, mas exprimindo o mesmo poder. Parece-te que é assim ou não? Hermogenes, completamente. Sócrates, nesse caso, devem dar-se os mesmos nomes aos nascidos segundo a natureza. Hermogenes, completamente. Sócrates, e aos que nascem contra a natureza, os que são gerados na forma de monstros, Por exemplo, quando de um homem bom e piedoso nasce um ímpio, não deveríamos fazer o mesmo que nos casos precedentes, em que um cavalo produzia um filho de um boi, e naturalmente não recebia o nome do pai, mas o da espécie a qual pertencia. Hermogenes, completamente. Sócrates, nesse caso, ao ímpio nascido de um piedoso devia e dar-se o nome da sua espécie. Hermogenes, assim é. Sócrates, não devia chamar-se Teófilo, nem Nesíteo, nem nenhum outro nome semelhante. Mas sim um nome que significasse o contrário destes, se se pretende alcançar a correção dos nomes. Hermogenes, é mesmo assim, ó Sócrates. Sócrates, tal como o nome de Orestes se arrisca a estar correto, ó Hermogenes, quer lhe tenha sido posto por acaso ou por algum poeta, pois fica manifesto através desse nome o caráter bestial, selvagem e montanheis da sua natureza. Hermogenes, assim parece, ó Sócrates. Sócrates, e o pai dele também parece ter um nome conforme a sua natureza. Hermogenes, pois parece. Sócrates, De fato, Agamemnon arrisca-se a ser o seguinte, aquele que se esforça e se mantém firme, aplicando-se por meio da virtude a realizar o que decidiu. Uma prova disto é a sua longa permanência e tenacidade diante de Troia. Por isso, o nome Agamemnon significa que este homem é digno de admiração pela sua perseverança. E, da mesma maneira, o nome Atreo também está correto. De fato, o assassino de Crisipo, por ele perpetrado, e a crueldade com que tratou-te estes, todas estas coisas são ruinosas e funestas para a sua virtude. Na verdade, o nome está um pouco alterado e dissimulado, a fim de não manifestar completamente a natureza do homem. Mas, para aqueles que sabem de nomes, o significado de Atreo é suficientemente manifesto. De fato, considerando a sua dureza e a sua intrepidez e o seu caráter funesto, o nome foi-lhe corretamente atribuído, de todos os pontos de vista. E Pelops também me parece ser um nome adequadamente atribuído, pois este nome significa que aquele que vê o que é imediato é digno deste nome. Hermogenes, como é isso? Sócrates, por exemplo, disse desse homem que, no que respeita ao assassino de Mirtulo, nada foi capaz de antecipar nem de prever do que aconteceria no futuro a toda a sua descendência, a qual iria acumular de infelicidade, vendo apenas o imediato e o instante, pois é isso que quer dizer ao pé, ao desejar de todas as maneiras possíveis, tomar hipodamia como sua esposa. Quanto a Tântalo, todos concordarão que o seu nome é correto e lhe foi posto conforme a natureza, se é verdade o que se diz acerca dele. Hermogenes, e o que é isso? Sócrates, as muitas e terríveis infelicidades que sofreu durante a vida, acabando por arruinar por completo a sua pátria, e, depois da sua morte, no Hades, a pedra suspensa sobre a sua cabeça, em espantosa harmonia com o seu nome. Pois parece mesmo que, querendo alguém chamar-lhe o mais desafortunado dos homens, o chamou assim de forma dissimulada, dando-lhe antes o nome de Tântalo, um nome tal, que parece ter sido encontrado para ele pelo acaso da lenda. E parece que aquele que se diz ser o seu pai, Zeus, também tem um nome que se lhe adequa perfeitamente, embora não seja fácil compreendê-lo. De fato, o nome de Zeus é simplesmente como uma frase, dividimos-o em dois, e utilizamos, ora uma parte, ora outra. Com efeito, uns chamam-lhe Zênei e outros Dia. Mas a unidade destes dois mostra a natureza do Deus, que é o que dizemos que compete a um nome realizar. De fato, para nós e para todos os outros, ninguém é mais do que ele a causa da vida, ou o chefe e o rei de todas as coisas. E assim, este Deus encontra-se corretamente denominado, já que é por ele que todos os seres vivos, recebem permanentemente a vida. Mas, sendo um, o seu nome foi, como disse, dividido em dois, em Dia e Zena. Quem ouvisse dizer, que é filho de Cronos poderia achar, à primeira vista, o trajante, mas é razoável que Zeus, seja filho de uma grande inteligência. E coro significa, não uma criança, mas a pureza sem mistura do seu espírito. E ele é filho de Urano, conforme a tradição. Ora, a visão do mundo superior recebe adequadamente este nome, Urânia, porque olha para cima. E, segundo afirmam os que dissertam sobre os corpos celestes, ou Hermogenes, é daí que provém a pureza do espírito, e é por isso que é correto o nome atribuído a Urano. Se me lembrasse da genealogia de Zíodo, e dos antepassados ainda mais recuados dos deuses de que ele fala, não deixaria de mostrar como os seus nomes lhes foram corretamente atribuídos, pondo à prova este saber, que agora me chegou subitamente, sem que eu saiba de onde, para ver se ele sucunda ou se mantém. Hermogenes, na realidade, ó Sócrates, parece-me simplesmente que começaste de repente a pronunciar oráculos, a semelhança dos inspirados pelos deuses. Sócrates, e é sobretudo a Eutifron de Prospaltus, ó Hermogenes, que atribua a causa de me ter voltado para aí, pois desde manhã cedo estive muito tempo com ele, a escutá-lo. E, portanto possível que, estando ele inspirado, não só me enchesse os ouvidos de sabedoria divina, mas também se tivesse apoderado da minha alma. Parece-me, pois, que devemos fazer o seguinte, por hoje, aproveitemos-nos dela para investigarmos o que resta acerca dos nomes, e amanhã, se estiveres de acordo comigo, conjuramo-lhe e purificamo-nos, depois de termos descoberto um homem hábio neste gênero de purificações, seja ele um sacerdote ou um sofista. Hermogenes, por mim, concordo, pois teria imenso prazer em ouvir aquilo que resta a dizer acerca dos nomes. Sócrates, então é assim que devemos fazer. E por onde queres que comecemos a nossa investigação, visto estarmos envolvidos num plano, para sabermos se os próprios nomes nos atestam o que, longe de cada um deles ter sido estabelecido por acaso, tem uma certa correção? Os nomes que são dados aos heróis e aos homens podem enganar-nos por completo. De fato, muitos deles foram estabelecidos de acordo com denominações dos antepassados, alguns sem qualquer adequação, como dissemos a princípio. Muitos são como que a expressão de um voto, nomeadamente eu tive que dizer sósias e teófilo, e muitos outros. Sou de opinião de que devemos deixar estes de lado. Parece-me mais provável que descobramos os nomes corretamente atribuídos naqueles séries aos quais pertence por natureza permanecerem sempre, porque é aí que o estabelecimento dos nomes se distingue por ter sido mais sério, e é possível que alguns deles tenham sido estabelecidos por uma potência mais divina do que a dos homens. Hermógenes, parece-me que falas bem, ó Sócrates. Sócrates, mas então, não será justo começar pelos deuses, examinando se são corretamente chamados por esse mesmo nome, deuses. Hermógenes, é natural que seja. Sócrates, pois eu suspeito de uma coisa assim. Parece-me que os primeiros homens da élade só acreditavam naqueles deuses que são atualmente os de muitos bárbaros, o sol e a lua e a terra e os astros e o céu. E, vendo que estavam todos em constante movimento e corrida, foi a partir desta natureza da corrida que vieram a designá-los pelo nome de deuses. Mais tarde, conhecendo todos os outros, já lhes chamaram pelo mesmo nome. Parece-te que o que eu digo tem alguma verdade, ou não? Hermógenes, parece-me completamente. Sócrates, depois disto, o que investigaremos? Não é claro que devemos passar aos espíritos e aos heróis e aos homens? Hermógenes, passemos aos espíritos. Sócrates, na verdade, ó Hermógenes, o que poderá significar o nome espíritos? Investiga-se e te parece que tenho razão. Hermógenes, basta dizeres. Sócrates, sabes quem dizes e o do que são os espíritos? Hermógenes, não sei. Sócrates, e também não sabes que ele diz que foi de ouro a primeira raça dos homens a nascer? Hermógenes, isso sei. Sócrates, eis o que ele diz acerca dela. Desde que esta raça foi coberta pelo destino, são chamados espíritos puros que habitam sobre a terra nobres, defensores do mal e protetores dos homens mortais. Hermógenes, e então? Sócrates, então, parece-me que, ao falar da raça de ouro, ele não quer dizer que era feita de ouro, mas que era boa e bela. E, para mim, há uma prova disso, que é o fato de ele dizer que nós somos a raça de ferro. Hermógenes, dizes a verdade. Sócrates, assim sendo, não te parece que ele diria que, se entre os homens de hoje houvesse algum que fosse bom, que esse homem pertencia a tal raça de ouro? Hermógenes, parece-me provável. Sócrates, mas os homens bons não são razoáveis. Hermógenes, são razoáveis. Sócrates, eis então o que, em minha opinião, ele quer certamente dizer, quando fala dos espíritos, que eles eram razoáveis e sábios, e por isso lhes chamou espíritos. E acontece que, na nossa língua antiga, estes dois nomes são mesmo. Falam, pois, adequadamente, ele e muitos outros poetas, quando afirmam que, morrendo um homem bom, tem um destino grandioso e muitas honras e se transforma num espírito, de acordo com a designação da razoabilidade. Assim, sendo, estabeleço que todos os homens que são bons, quer estejam vivos, quer tenham morrido, têm o caráter de espíritos, e são corretamente chamados espíritos. Hermógenes, por mim, ó Sócrates, penso que estou completamente de acordo contigo nisso. E o que será o herói? Sócrates, isso não é muito difícil de compreender. De fato, o nome deles foi ligeiramente alterado, mas indica a sua proveniência do amor. Hermógenes, o que queres dizer com isso? Sócrates, não sabes que os heróis são semideuses? Hermógenes, e então? Sócrates, e então, todos eles provieram do amor de um deus por uma mortal ou de um mortal por uma deusa. E, se investigares este nome de acordo com a língua ática antiga, ainda melhor o compreenderás. De fato, tornar-se-te é óbvio? Que ele vem do nome do amor, de onde provieram os heróis, graças a uma pequena alteração. E é por isso que são chamados heróis, ou então é porque eram sábios, terríveis oradores e dialéticos, hábeis a fazer perguntas e a falar, pois falar é dizer. E assim, de acordo com o que dissemos agora mesmo, acontece que, na língua ática, os heróis são chamados oradores e perguntadores, de tal maneira que a raça heróica venha a ser uma espécie de oradores e sofistas. E isso não é difícil de compreender, mas já é aquilo que diz respeito aos homens, e a razão por que se chamam homens. Podes dizer-me qual é? Hermogenes, como poderia, meu caro? E mesmo que fosse capaz de a descobrir, não faria esse esforço, porque julgo que tu a descobririas melhor do que eu. Sócrates, parece que confias na inspiração de Eutifron. Hermogenes, e claro que sim. Sócrates, e fazes bem em confiar, porque me parece que estou agora a ter pensamentos engenhosos e, se não tenho cuidado, arrisco-me a ser hoje ainda mais sábio do que devia. Analisa, pois, o que eu digo? Acerca dos nomes, é necessário pensar em primeiro lugar o seguinte, que muitas vezes lhes acrescentamos ou lhes retiramos letras, nomeando as coisas de maneira diferente do que queríamos, e alteramos os acentos. Como por exemplo de Ipilos, para transformarmos esta expressão num nome, tiramos o segundo I e pronunciamos a sílaba do meio, que é aguda, como grave. Noutros casos, pelo contrário, acrescentamos letras e pronunciamos as sílabas graves como agudas. Hermogenes, dizes a verdade. Sócrates, pois bem, parece-me que foi uma destas alterações que aconteceu ao nome dos homens. Hermogenes, de expressão, veio a ser um nome pela supressão de uma letra, o A, e a transformação da sílaba final em grave. Hermogenes, o que queres dizer com isso? Sócrates, o seguinte. O nome homem significa que os outros animais são incapazes de investigar aquilo para onde olham, ou de o analisar ou de o examinar, mas que o homem olha e, simultaneamente, e é isso que significa ver, examine e se assina sobre aquilo que vê. Daí que, de entre todos os animais, o homem seja o único a ser corretamente denominado homem, uma vez que examina as coisas que vê. Hermogenes, e agora? Depois disto, posso interrogar-te sobre uma coisa que aprenderia com prazer? Sócrates, com certeza. Hermogenes, parece-me que depois do que foi dito, temos de falar de outro assunto. Nós, chamamos a uma coisa a uma e a outra o corpo do homem. Sócrates, como não? Hermogenes, tentemos, pois, analisar estes nomes como fizemos com os anteriores. Sócrates, quer isto dizer, investigar a alma para ver se esse nome lhe foi convenientemente atribuído, e o mesmo em relação ao corpo. Hermogenes, sim. Sócrates, falando assim sobre o momento, parece-me que era nisto que estavam a pensar aqueles que deram nome à alma. Ela é aquilo que, quando está presente no corpo, é causa da vida deste, e conferindo-lhe o poder de respirar e refrigerando-a. E, quando falta esse elemento de refrigeração, o corpo perece e chega ao fim. Parece-me que é daí que venho terem lhe chamado a alma. Mas, se quiseres, espera um pouco. Parece-me entrever uma explicação mais verosinha do que esta para o Tifron e os seus. De fato, sou de opinião de que desprezariam esta, considerando-a grosseira. Investiga, pois, a seguinte, para ver se te agrada. Hermogenes, basta dizeres. Sócrates, a natureza de todo o corpo, que vive e que circula, o que te parece que a mantém e que ela contém, se não a alma. Hermogenes, nenhuma outra coisa. Sócrates, e então? E a natureza de todos os outros seres, não confias em Anachagoras quando diz que é um espírito e uma alma que a ordena e a mantém? Hermogenes, confio. Sócrates, nesse caso, é adequadamente que o nome aquele que contém a natureza é dado a tal poder, que mantém a natureza que ela contém. Mas, por uma questão de elegância, podemos chamar-lhe alma. Hermogenes, certamente, e julgo que esta explicação é mais hábil do que a anterior. Sócrates, e mesmo, no entanto, até parece irrisível que tenha sido nomeado tão verdadeiramente como foi. Hermogenes, e o que diremos do nome que vem a seguir a este? Sócrates, falas do corpo. Hermogenes, sim. Sócrates, parece-me que esse nome é muito complexo, e é o completamente, ainda que se faça uma pequena, muito pequena, modificação. De fato, há quem diga que ele é o tumor da alma, no qual se encontra presentemente enterrada. E, uma vez que é por meio dele que a alma significa as coisas que significa, também se lhe chama corretamente sinal. Mas parece-me, mas que foram os órficos que impôs este nome, afirmando que a alma se redime das culpas pelas quais é punida, e que tem este invólucro, a maneira de uma prisão, a fim de ser resguardada. E assim, ele é para a alma, como o próprio nome indica, uma prisão, até ela eliminar a sua dívida. E não é necessário mudar nenhuma letra. Hermogenes, parece-me que aquilo que aqui fica dito é suficiente, ó Sócrates. Mas não podíamos agora falar acerca dos nomes dos deuses, como tu fizeste há pouco relativamente a Zeus, e examinar da mesma maneira qual é a correção com que os seus nomes foram estabelecidos? Sócrates, o Hermogenes, se fôssemos sensatos, por Zeus, haveria uma maneira de proceder e seria a melhor de todas. Afirmar que, acerca dos deuses, nada sabemos, nem acerca deles nem acerca dos seus nomes, quaisquer que sejam os nomes que eles dão a si próprios. Pois é claro que eles dão a si próprios nomes verdadeiros. Uma segunda forma de correção seria invocar-mos como é de lei fazer nas orações, chamando-lhes os nomes que mais lhes agradam, qualquer que seja a sua proveniência, e chamando-lhes assim como se não conhecêssemos outra forma de o fazer. E parece-me que assim nos teremos submetido a um excelente costume. Por isso, se quiseres, investiguemos, depois de termos prevenido os deuses de que nada investigaremos acerca deles, de fato, não nos consideramos dignos de o fazer, mas acerca dos homens, e de qual teria sido a sua opinião quando lhes deram os nomes, pois isso não será censurável. Hermogenes, parece-me que dizes uma coisa razoável, ó Sócrates, façamos como dizes. Sócrates, e que achas de começarmos por esta, seguindo o costume? Hermogenes, seria justo. Sócrates, em tua opinião, em que estaria a pensar aquele que deu o nome a esta, ao dar-lhe esse nome? Hermogenes, por Zeus, isso também não me parece nada fácil. Sócrates, pelo menos, meu caro Hermogenes, aqueles que primeiro deram os nomes arriscam-se a não ser homens desprovidos de importância, mas pensadores superiores e conversadores subtis. Hermogenes, como é isso? Sócrates, parece-me evidente que estes nomes foram estabelecidos por homens como estes, e se alguém investigar os nomes estrangeiros, também descobrirá o que significa cada um deles. Por exemplo, aquilo a que nós chamamos essência, chamam-se-cia, outros-ose-a. Ora, em primeiro lugar, e de acordo com o segundo destes nomes, tem lógica que a essência das coisas seja chamada-este, essência, e, como chamamos este aquilo que participa da essência, também de acordo com isto ela é corretamente chamada-a-este. Pois parece que, antigamente, também nós chamávamos-se-a-essência. Por outro lado, se pensarmos no que diz respeito aos sacrifícios, perceberemos que aqueles que puseram os nomes pensaram da seguinte maneira, antes de todos os deuses, é a este que primeiro devem sacrificar aqueles que chamaram-se-a-essência de todas as coisas. Quanto aqueles que dizem-o-osia, talvez estejam de acordo com Heraclito, que diz que todas as coisas se movem e nada permanece, e que a sua causa e princípio condutor é o impulso para adiante, o que seria adequadamente chamado-o-osia. Mas terminemos por aqui, como convém a quem nada sabe sobre o assunto. A seguir a esta, é justo que investiguemos rei e Cronos. Na verdade, já analisamos o nome de Cronos. Mas talvez, esteja a dizer coisas sem importância. Hermogenes, por que, ó Sócrates? Sócrates, meu caro, veio meu espírito um enxame de coisas sábias. Hermogenes, e quais são elas? Sócrates, é completamente ridículo dizê-lo, mas parece-me que tem uma certa verosimilhança. Hermogenes, e qual? Sócrates, parece-me ver Heraclito a dizer coisas antigas e sábias, exatamente como as do tempo de Cronos e Reia, de que Homero fala. Hermogenes, o que queres dizer com isso? Sócrates, dizia Heraclito que todas as coisas se deslocam e nada permanece, e, comparando os seres à corrente de um rio, afirma que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Hermogenes, assim é. Sócrates, e então, parece-te que tinha uma concessão diferente da de Heraclito aquele que estabeleceu para os pais dos restantes deuses os nomes de rei e Cronos. Achas que foi, por acaso que ele estabeleceu para esses dois deuses nomes de fluxos? Tal como Homero diz, Oceano, o pai dos deuses e a sua mãe, Tétis, e penso que Exíodo diz a mesma coisa. E, também Orfeu declara que, Oceano de Belo Curso foi o primeiro a casar-se. E desposou Tétis, a sua irmã, da mesma mãe. Vê então como estas coisas estão de acordo umas com as outras e todas elas se aproximam de Heraclito. Hermogenes, parece-me que dizes qualquer coisa, ó Sócrates, mas, quanto ao nome Tétis, não percebo o que quer dizer. Sócrates, porém, ele próprio está quase a dizer que é um nome dissimulado de fonte. Porque aquilo que é passado por um crivo e filtrado é uma imagem de uma fonte, e foi a partir destes dois nomes que se formou o nome de Tétis. Hermogenes, ora isso é engenhoso, ó Sócrates. Sócrates, e por que não? Mas o que vem a seguir? Já falamos de Zeus. Hermogenes, sim. Sócrates, falemos então dos irmãos dele, de Posidon e de Plutão, e do outro nome que é dado a este. Hermogenes, muito bem. Sócrates, parece-me que este nome de Posidon foi dado por quem primeiramente os nomeou, porque, enquanto caminhava, ele foi retido pela natureza do Marque, como um laço que lhe prendesse os pés, lhe não permitiu continuar. E o Deus que é o princípio deste poder foi então chamado Posidon, por ser um laço dos pés, tendo-lhe sido acrescentado, provavelmente, por razões de elegância. Ou talvez não fosse assim, e houvesse inicialmente dois L e L no lugar do S, para significar que o Deus sabia muitas coisas. Mas também poderá ter sido chamado aquele que agita, por causa do seu agitar, com a adição posterior do P e do D. Quanto a Plutão, terá sido chamado dessa maneira por ser o da dor da riqueza, porque é das profundezas da Terra que vem ao de cima a riqueza. Quanto ao Hades, parece-me que a maior parte das pessoas está convencida de que através deste nome é designado invisível e, temendo esse nome, chamam-lhe Plutão. Hermogenes, e a ti o que te parece, ó Sócrates? Sócrates, quanto a mim, os homens enganaram-se muitas vezes e por completo quanto ao poder deste Deus e teme-no sem razão. De fato, teme-no porque, uma vez morto cada um de nós, ficará junto dele para sempre, e também o temem porque a alma irá para junto dele e despida do corpo. Ora, a mim parece-me que todas estas coisas, tanto o domínio como o nome do Deus, tendem fortemente para a mesma coisa. Hermogenes, como é isso? Sócrates, vou dizer-te o que me parece. Diz-me o seguinte, dos laços que mantém qualquer ser vivo e seja onde for, qual é o mais forte, a necessidade ou o desejo? Hermogenes, é o desejo, ó Sócrates, e de muito longe. Sócrates, e não te parece que muitos fugiriam ao Hades, se ele não ligasse pelo mais forte dos laços aqueles que para lá vão? Hermogenes, é evidente que sim. Sócrates, parece então que ele os liga por um certo desejo, se certo que os liga pelo laço mais forte, e não pela necessidade. Hermogenes, parece que sim. Sócrates, mas os desejos não são muitos. Hermogenes, são. Sócrates, nesse caso, liga-os pelo maior de entre todos os desejos, já que tendes reter por meio do laço mais forte. Hermogenes, sim. Sócrates, e há algum desejo maior do que quando se pensa em viver com alguém por meio do qual se virá a ser um homem melhor? Hermogenes, mas de maneira nenhuma, por Zeus, ó Sócrates. Sócrates, então, é por isso que dizemos, ó Hermogenes, que ninguém quer regressar do outro mundo a este, nem as próprias e sirenes, que permanecem encantadas por sortilégios, elas e todos os outros. Tão belos são, ao que parece, os discursos que há de sabe terça-feira. Assim, pois, de acordo com este argumento, este Deus é um perfeito sofista e um grande benfeitor dos que estão junto de si, ele que também envia aos que se encontram deste lado todos estes bens. Tal é a quantidade de coisas que tem a rodeá-lo. E foi daí que lhe veio o nome de Plutão. Por outro lado, não gosta de viver na companhia dos homens quando eles ainda têm o seu corpo, mas só se aproxima deles quando a sua alma está purificada de todos os males e todos os desejos que dizem respeito ao corpo. Não te parece que isso é próprio de um filósofo, bem como ter deduzido que assim poderia retê-los, prendendo-os por meio do desejo da virtude, mas que, enquanto estão presos pelo estupor e a loucura do corpo, nem o seu pai, Cronos, é capaz de os conter em si, prendendo-os por meio dos seus laços lendários. Hermógenes, arriscas-te a dizer qualquer coisa, ó Sócrates, Sócrates, e assim, ó Hermógenes, o nome Hades está longe de ter sido posto a partir de invisível, mas foi o antes a partir de conhecer todas as coisas belas, e foi por isso que o legislador dos nomes lhe chamou Hades. Hermógenes, bem, e que diremos acerca de Demeter, de Hera, de Apolo, de Atena, de Hefesto, de Ares e de todos os outros deuses? Sócrates, Demeter parece ter sido chamada Demeter por nos dar o dom dos alimentos, como uma mãe, Hera, por ser amada, pois disse que Zeus a disposou por se ter apaixonado por ela. Mas também é possível que o legislador dos nomes, dissertando sobre os fenômenos celestes, tenha dado ao ar o nome de Hera, dissimulando e pondo o princípio no fim. Perceberás o que pretendo dizer, se disseres o nome de Hera muitas vezes. Perrepata é ainda, um nome que muitos receiam, como receiam o de Apolo, parece-me que por ignorância da correção dos nomes, de fato, modificam-no e consideram-no sob a forma Perseponê, parecendo-lhes então terrível. Na verdade, ele apenas indica que a deusa é sábia. Pois, estando as coisas em movimento, atingi-las, estar em contato com elas e poder segui-las é uma prova de sabedoria. Por isso, esta deusa seria corretamente chamada Perepapa, ou outro nome semelhante, em virtude dessa sabedoria e do contato com o movimento, e é também por isso que o Hades, que é sábio, vive com ela, porque ela é assim. Agora, porém, modificaram-lhe o nome, dando mais importância à eufonia do que à verdade, e chamam-lhe Perrepata. E o, mesmo se aplica a Apolo, como já disse, muitos têm receio do nome deste Deus, como se ele indicasse uma coisa terrível. Não tens ir reparado nisso. Hermogenes, completamente, e dizes a verdade. Sócrates, no entanto, em minha opinião, ele adapta-se na perfeição ao poder deste Deus. Hermogenes, como é isso? Sócrates, vou tentar dizer-te o que me parece. De fato, não há outro nome singular que melhor se adaptasse aos quatro poderes deste Deus, pois atinge todos eles e torna-os, de certa maneira, visíveis. A música, a adivinhação, a medicina e o manejo do arco. Hermogenes, continua, pois, na verdade, pelo que me dizes, esse é um nome insólito. Sócrates, ou antes, harmonioso, tendo em conta que se trata de um Deus músico. de fato, em primeiro lugar, a purificação e os ritos de purificação, sejam os usados na medicina ou os usados na adivinhação, e as purificações com enxofre feitas por meio de drogas medicinais ou adivinhatórias, e os banhos que têm lugar durante esses processos, e as aspersões, todas estas coisas terão um único poder, tornar puro o homem, quer no corpo, quer na alma, ou não é assim? Hermogenes, completamente. Sócrates, mas então, este será o Deus que purifica, e que lava e liberta deste gênero de males? Hermogenes, certamente. Sócrates, e assim, tendo em conta essas lavagens e libertações, que efetua como médico, afastando os referidos males, é corretamente que se lhe chama Apoloão. Por outro lado, tendo em conta a sua arte da adivinhação, e o fato de ser verdadeiro e sincero, que são mesmo, o nome mais correto a dar-lhe devia ser aquele por que lhe chamam na Tessália. De fato, todos os Tessálios tratam este Deus por Apoloão. Além disso, dado que é sempre senhor dos seus lances, por via do manejo do arco, também é chamado aquele que acerta sempre. No que diz respeito à música, convém que compreendamos que o a significa muitas vezes a simultaneidade, como no caso do companheiro de viagem e da companheira de leito, e também neste caso significa o movimento simultâneo, quer nos céus, a que chamam círculos descritos pelos astros à volta de um eixo, quer na harmonia do canto, a que se chama sinfonia. É que todas estas coisas, como dizem os versados em música e astronomia, todas elas se movem simultaneamente de acordo com uma certa harmonia. E este Deus preside a harmonia, dirigindo-as a todas simultaneamente, seja entre os deuses, seja entre os homens. Ora, assim como chamamos aquele que segue o mesmo caminho e aquela que partilha o leito a coloutos e a coetis, substituindo o homo, pura, assim também chamamos a polo aquele que era homopolo, acrescentando a um segundo l porque, sem ele, tornar-se homônimo de um nome funesto. Ainda, agora, há alguns que desconfiam disto porque, não investigando corretamente o poder do nome, receiam-no como se ele significasse alguma perdição. Na verdade, porém, como já disse, ele atinge todos os poderes do Deus, que é sincero, acerta sempre, lá e promove o movimento simultâneo dos astros à volta de um eixo. Quanto às musas e à música em geral, aparentemente terão recebido o seu nome de Mostan, e da investigação e da filosofia. O dileto, virá da doçura desta deusa, porque é benevolente relativamente às coisas que lhe pedem, ou talvez da maneira como lhe chamam os estrangeiros, pois são muitos os que lhe chamam Leto. Parece, pois, que aqueles que lhe deram o nome lhe terão chamado Leto por não ser rude, mas doce e de caráter calmo. Artemis parece ser a interesa e a modéstia, por causa do seu amor à virgindade, mas é possível que aquele que lhe pôs o nome lhe tenha chamado assim por ela ser uma juiz da virtude, ou talvez quisesse dizer que ela odeia a geração de filhos do homem na mulher. Terá sido por alguma destas razões, ou por todas elas, que aquele que deu este nome a Deus a lhe pôs. Hermogenes, e que dizes de Dionísio e Afrodite? Sócrates, grandes coisas me pedes, o filho de Hipônico. Na verdade, a explicação da forma como os nomes foram dados a estes deuses têm um lado sério e outro divertido. Sobre a parte séria, terás de perguntar a outros, mas nada impede que te exponha a parte que é divertida, pois os deuses também gostam de se divertir. Dionísio seria aquele que dá ao vinho, chamado de Doenísio Zabrincar. Por sua vez, o vinho, que faz com que aqueles que bebem pensem que tem razão, quando a não tem, seria chamado com mais justiça o Eonus. Sobre Afrodite, não vale a pena contradizer Hesíodo, mas convém concordar com ele, quando diz que foi denominada Afrodite por ter nascido da espuma. Hermogenes, mas certamente que, sendo ateniense, ó Sócrates, não esquecerás de Atena, nem Hephaesto, nem Ares. Sócrates, não seria razoável. Hermogenes, pois não. Sócrates, bem, não é difícil explicar a razão do outro nome da deusa. Hermogenes, qual? Sócrates, não é Palas que lhe chamamos. Hermogenes, como não? Sócrates, julgo que aqueles que, como nós, pensam que esse nome provém da dança com o ar, mas pensam corretamente, pois o erguer no ar, quer a si próprio, quer ao outro, seja a partir da terra, seja com as mãos, é chamado agitar e fazer agitar, e dançar ou fazer dançar. Hermogenes, e assim mesmo. Sócrates, é essa, portanto, a razão por que se chama Palas. Hermogenes, está correto. Mas o que tens a dizer sobre o outro nome? Sócrates, o de Atena? Hermogenes, sim. Sócrates, isso é uma coisa mais grave, meu amigo. Parece que já os antigos pensavam sobre Atena o que pensam hoje os conhecedores da obra de Homero. De fato, a maioria daqueles que interpretam o poeta afirma que ele considera Atena propriamente o pensamento, e que aquele que pôs os nomes parece ter pensado mesmo acerca dela, mas ainda diz mais, que ela é a mente de Deus, afirmando, por assim dizer, que é a mente divina, usando-a em vez do E, a maneira dos estrangeiros, e suprimindo o I.O.S. Mas talvez não tenha sido por isso, mas antes pelo fato de ela se sobrepor aos outros no conhecimento das coisas divinas, chamando-lhe por isso Teonoê. Mas nada impede que ele tenha querido nomear a sabedoria que se encontra no caráter desta deusa, chamando-lhe Teonoê. Mas, tendo-o posteriormente transformado, ele ou outros, numa forma que lhes pareceu mais bela, chamaram-lhe Atena. Hermógenes, e quanto a Hefesto? O que dizes sobre ele? Sócrates, e pelo nobre juiz da luz que perguntas? Hermógenes, aparentemente. Sócrates, não é claro para todos que se trata de Festo, com a adição do I. Hermógenes, arrisca-se a ser assim, a não ser que tenhas outra opinião, coisa que me parece possível. Sócrates, pois então, para que não a tenha, interroga-me sobre Ares. Hermógenes, e interrogo mesmo. Sócrates, nesse caso, se quiseres, é pela sua masculinidade e virilidade que ele é Ares, ou então, é pela sua rigidez, e inflexibilidade que ele é chamado indestrutível, e por isso convidia de todas as maneiras chamar Ares ao deus da guerra. Hermógenes, completamente. Sócrates, mas, pelos deuses, deixemos os deuses de lado, porque eu receio falar sobre eles. Mas, se queres, propõe-me outras questões, para veres de que qualidade são os cavalos de Eutfron. Hermógenes, não deixarei de o fazer, mas primeiro vou fazer-te mais uma pergunta, acerca de Hermes, uma vez que Crátilo afirma que eu não sou Hermógenes. Tentemos investigar, e aprender o que significa o nome Hermes, para vermos se ele tem razão no que diz. Sócrates, Ora bem, Hermes parece-me estar de certa maneira relacionado com o discurso. Com efeito, ser intérprete e mensageiro, e ser furtivo e artificioso nos discursos e hábio no comércio, todas estas atividades estão relacionadas com o poder do discurso. E, como, dizíamos atrás, falar é usar o discurso, enquanto imaginar, uma palavra que Homero emprega com frequência, é maquinar. E foi a partir destas duas palavras que, acerca do Deus que imaginou dizer, e o discurso pois dizer é o mesmo que falar, o legislador dos nomes nos ordenou, por assim dizer, o seguinte, ó homens, aquele que imaginou falar, chamar-lhe-eis com justiça entre vos Hermes. Mas a nós pareceu-nos que podíamos embelezar o nome, chamando-lhe Hermes. E Iris também parece ter sido nomeada a partir do falar, já que era mensageira. Hermogenes, mas, por Zeus, parece-me que Crátilo tinha razão ao dizer que eu não era Hermogenes, pois não sou hábio nos discursos. Sócrates, e que Pan, o filho de Hermes, tenha uma dupla natureza, também é razoável, meu caro. Hermogenes, como é isso? Sócrates, sabes que o discurso significa todas as coisas e falas rodar e virar, e tem duas formas, o verdadeiro e o falso. Hermogenes, completamente. Sócrates, ora, o que é verdadeiro é liso e divino, e mora no alto, entre os deuses, enquanto o que é falso mora cá embaixo, entre os homens comuns, é rude e semelhante ao bode, pois é aqui, na vida trágica, que mais se encontram os mitos e as falsidades. Hermogenes, certamente. Sócrates, nesse caso, é corretamente que aquele que tudo mostra e faz circular incessantemente seja Pan Cabreiro, este filho de Hermes de dupla natureza, liso no alto, e rude e semelhante a um bode embaixo. De fato, sendo filho de Hermes, Pan é o discurso ou o irmão do discurso, e não é de espantar que um irmão se pareça com o seu irmão. Mas, como já disse, o meu feliz amigo, deixemos os deuses de lado. Hermogenes, pelo menos estes, ó Sócrates, se o desejas, mas o que te impede de discorrer sobre outros, como o Sol e a Lua e os astros e a Terra e o Eter e o Ar e o Fogo e a Água, e as estações e o Ano. Sócrates, atribuís-me um longo trabalho, mas falo-ei, se for do teu agrado. Hermogenes, com certeza que é. Sócrates, então por onde queres que comecemos? Começaremos pelo Sol, o primeiro que tu referiste? Hermogenes, completamente. Sócrates, parece-me que veríamos melhor, se tomássemos o nome Dórico, de fato, os Dóricos chamam-lhe Álion. Ora, poderá ser Álios por reunir os homens num mesmo local, quando se levanta, mas também por rodar constantemente a volta da Terra, ou ainda porque, ao andar, parece cobrir de cores variadas as coisas que nascem da Terra. Ora, cobrir de cores variadas e ornamentar de cores são mesmo. Hermogenes, e a Lua? Sócrates, esse é um nome que parece mesmo por encalzar nas chagoras. Hermogenes, por quê? Sócrates, porque parece mostrar que aquilo que ele disse recentemente, que a Lua recebe a Luz do Sol, já é uma tese mais antiga. Hermogenes, como é isso? Sócrates, a claridade e a Luz não são a mesma coisa. Hermogenes, são. Sócrates, ora, esta Luz que rodeia a Lua é, de certa maneira, sempre nova e velha, se os anachagorianos estiverem a dizer a verdade, pois o Sol, girando continuamente à sua volta, lança constantemente sobre ela uma Luz nova, mas a do mês anterior já é velha. Hermogenes, completamente. Sócrates, ora, há muitos que lhe chamam Selanáia. Hermogenes, perfeitamente. Sócrates, uma vez que ela tem uma claridade sempre nova e velha, o nome mais justo para ela seria Selenonioaia, mas, contraindo-o, chamaram-lhe Selanáia. Hermogenes, esse é um nome de tirâmbico, ó Sócrates. E que dizes do mês e dos astros? Sócrates, quanto ao mês, deve vir de diminuir, e seria corretamente chamado mês. Quanto aos astros, parece que recebem o seu nome do brilho. Por seu lado, ó, brilho, que nos faz voltar à vista de um lado para o outro, devia chamar-se Anastrope, mas deram-lhe o nome de brilho por ser mais bonito. Hermogenes, e quanto ao fogo e à água? Sócrates, o fogo deixa-me na poria. Arrisco-me mesmo a que a musa de Eutifron me tenha abandonado, ou então este é um nome dos mais difíceis. Examina, pois, o dispositivo a que recorro para todos os casos como este, em que me encontro na poria. Hermogenes, qual é? Sócrates, vou dizer-te. Responde-me a uma coisa, sabes explicar-me por que motivo se chama fogo? Hermogenes, eu não, por Zeus. Sócrates, analisa então a hipótese que coloco acerca dele. Concebo que os gregos, em particular os que vivem sob o domínio dos bárbaros, tomaram dos bárbaros muitos nomes. Hermogenes, e então? Sócrates, ora, se alguém os investigasse, procurando a sua atribuição provável de acordo com a língua grega, e não segundo aquela de onde provém o nome, sabe que ficaria na poria. Hermogenes, provavelmente. Sócrates, vê lá, pois, se este nome, fogo, não será bárbaro. Na verdade, não é fácil relacioná-lo com a língua grega, e é claro que os frígios se lhe dão esse mesmo nome, fazendo uma pequena alteração. E o mesmo acontece com água e cão e muitos outros nomes. Hermogenes, assim é. Sócrates, por isso, não podemos violentar estes nomes, quando tivermos alguma coisa a dizer sobre eles. Deste modo, ponho de lado o fogo e a água. Quanto ao ar, ó Hermogenes, será por elevar aquilo que está sobre a terra que se chama ar? Ou porque está sempre em movimento? Ou porque o vento se gera do seu movimento? De fato, os poetas chamam aos ventos sopro de vento. Por isso, talvez se queira dizer que se move por ação de um sopro de vento, como quem dissesse que se move por ação dos ventos, querendo por isso chamar-lhe assim, porque é ar. Quanto ao éter, parece-me o seguinte, que corre incessantemente, movendose à volta do ar, e que por isso se lhe chama com justiça aquele que corre sem cessar. A terra, significará melhor aquilo que pretende significar se lhe chamarmos terra. De fato, a terra será corretamente chamada procriadora, como diz Homero, que usa a gegazim para dizer ter nascido. Diz lá, depois disto, o que temos ainda? Hermogenes, as estações, ó Sócrates, e o ano. Sócrates, o nome das estações deve ser pronunciado como no ático antigo, se queremos conhecer o seu significado provável. De fato, elas são estações, porque separam os invernos dos verões, e os ventos dos frutos da terra. E, uma vez que separam, é com justiça que são chamadas estações. Quanto a enaltos e etos, arriscam-se a ser uma só coisa. Pois aquilo que traz, alternadamente à luz, cada uma das coisas, que nascem e que se geram, examinando-as ele mesmo e em si mesmo, também isso, como atrás dissemos acerca do nome de Zeus, que estava dividido em dois, chamando-lhe um zene e outros dia, também isso será chamado por um zene alto, porque está em si mesmo, e por outros etos, porque verifica. Ora, no seu todo, a frase é verificando em si mesmo. Mas, sendo una, pronúncia-se como dois elementos, de tal maneira que gera, a partir de uma única frase, dois nomes, enealtos e etos. Hermogenes, a verdade, ó Sócrates, é que tens avançado muito. Sócrates, sim, julgo aparentar ter avançado bastante na sabedoria. Hermogenes, completamente. Sócrates, e em breve dirás ainda mais. Hermogenes, ora, depois desta categoria, gostaria de ver qual, será a correção destes belos nomes, aqueles que dizem respeito à virtude, como razoabilidade e compreensão e justiça, e todos os outros que são como estes. Sócrates, tu despertas uma classe nada insignificante de nomes, meu amigo. No entanto, tendo vestido a pele do leão, já não posso recuar com medo, mas parece que tenho de investigar o que são a razoabilidade, a compreensão, o pensamento e o saber, e todos esses belos nomes de que falas, e outros. Hermogenes, certamente, e não devemos desistir antes de completar a tarefa. Sócrates, muito bem, pelo cão, mas julgo não ter feito más conjeturas, quando agora mesmo supus que aqueles homens muito antigos, aqueles que estabeleceram os nomes, fizeram praticamente, como faz agora a maioria dos sábios que, revolteando uma vez e outra, à procura daquilo que são os entes, ficam com vertigens, e depois parece-lhes que as próprias coisas revolteiam e que estão em constante movimento. E não atribuem a causa desta opinião à sua afeção interior, mas à natureza das próprias coisas, nas quais nada há de estável e seguro, já que todas elas fluem constantemente e estão em movimento e estão todas cheias de mobilidade e de gerações. E, dizendo isto, estou a pensar em todos os nomes que agora referiste. Hermogenes, como é isso, ó Sócrates? Sócrates, talvez não tenhas compreendido o que dissemos há pouco, que os nomes foram atribuídos às coisas precisamente por estarem em movimento e fluírem e se gerarem. Hermogenes, não tinha mesmo pensado nisso. Sócrates, Ora, bem, em primeiro lugar, o primeiro que referimos é completamente assim. Hermogenes, qual deles? Sócrates, a razoabilidade. Efetivamente, trata-se do conhecimento da mobilidade e do fluxo, mas também pode ser tomada como utilidade da mobilidade, pois é certamente acerca do estar em movimento. Se quiseres outro nome, o pensamento exprime de todas as maneiras a investigação e o exame da geração, pois o examinar e o investigar são a mesma coisa. E, se quiseres outro nome, a própria inteleção é o desejo do novo, e o fato de os entes serem novos significa que estão constantemente a ser gerados, e é a isto que a alma aspira, como mostra aquele que deu o nome Niozes. Pois antigamente não se dizia Niozes, mas em vez do E era necessário pronunciar dois E, Niozes. Quanto à sensatez, será a conservação daquilo que agora mesmo examinamos, a razoabilidade. Por sua vez, o saber mostra que a alma, uma alma de certo valor, segue as coisas no seu movimento, sem ficar para trás nem correr à sua frente, razão pela qual é necessário rejeitar-o e, chamando-lhe Pisteme. Por sua vez, a compreensão parece ser o mesmo que o raciocínio. De fato, quando falamos de compreender, estamos a dizer exatamente o mesmo que estar junto de. E compreender significa que a alma avança em conjunto com as coisas. Por seu lado, a sabedoria significa uma ligação à mobilidade. Trata-se de um nome, profundamente obscuro e estranho, mas convém atentar nos poetas e recordar que eles dizem muitas vezes acerca daquelas coisas que começam a avançar rapidamente, que se precipitaram. Havia um célebre lacônio que tinha o nome de impetuoso, pois é assim que os lacônios chamam ao impulso rápido. Ora, é esse contato com a mobilidade que a sabedoria significa, considerando que os sérios estão em movimento. Pássemos agora a bom. Este nome foi posto para significar aquilo que é admirável em toda a natureza. Uma vez que, estando os entes em marcha, há neles velocidade e há também lentidão. Ora, não é o todo, mas uma certa parte dele, a parte rápida, que é admirável. E a esta parte admirável é dada a designação de boa. Quanto à justiça, é fácil perceber que este nome foi posto à compreensão do justo. Mas é o justo que é difícil. De fato, parece que, até certo ponto, muitos estão de acordo acerca dele, mas depois começam as discordâncias. É que, aqueles que pensam que o todo está em marcha consideram que a sua maior parte mais não é do que um recetáculo, que é todo ele percorrido por uma certa coisa, por meio da qual são geradas todas as coisas que são geradas. E esta coisa é extremamente veloz e súbito. De fato, de outra maneira não poderia mover-se através de todos os entes, se não fosse extremamente súbito, de tal forma que nada pode contê-la, e extremamente veloz, de tal maneira que as restantes coisas tenham de estar como que imóveis. E, uma vez que, governa todas as outras coisas movendo-se através delas, é corretamente que recebe o nome justo, acrescentando-se-lhe o poder do cá por razões de eufonia. Até este ponto, como dissemos agora mesmo, são muitos os que estão de acordo acerca desta explicação do justo. Quanto a mim, ó Hermogenes, tendo persistido nestas coisas que a ele dizem respeito, fique informado de todo este mistério, que este justo também é causa, pois aquilo pelo qual uma coisa se gera é a sua causa, e por essa razão, disse-me alguém, é correto dar-lhe esse nome específico. E quando, tendo ouvido estas coisas, ainda assim pergunto de novo, suavemente, mas então, se assim é, o que poderá ser o justo, meu caro? Parece-me estar a fazer perguntas muito para além do conveniente, e a ultrapassar todos os limites. De ser um e que já tinha aprendido o suficiente, mas, querendo satisfazer-me, empreenderam dizer todo o gênero de coisas, e não estavam de acordo sobre nenhuma delas. De fato, um deles dizia que o sol é justo, já que é o único que governa os entes, movendo-se através deles e aquecendo-os. Mas quando eu, satisfeito por ter ouvido uma coisa tão bela, a digo ao outro, ele risse de mim ao ouvir isto e pergunta-me se eu penso que o justo desaparece por completo do meio dos homens quando o sol se põe. Persistindo, eu em que esse me diga o que pensa, declara-me que é o próprio fogo, mas isto não é fácil de entender. Ele diz-me que não se trata do próprio fogo, mas do próprio calor, que está no interior do fogo. E há outro que declara rir-se de todas estas coisas, e que o justo é aquilo que Anachagoras afirma, que ele é o Espírito. Pois, acrescenta, sendo ele perfeitamente senhor de si, e não se misturando com coisa alguma, ordena as coisas movendo-se através de todas elas. E com isto, meu amigo, fiquei numa aporia bem maior do que antes de empreender e instruir-me cerca do que pode ser o justo. Mas parece-me ter sido pelas razões que investigamos que este nome lhe foi atribuído. Hermogenes, parece-me, ó Sócrates, que ouviste estas coisas a alguém, e não estás a improvisar. Sócrates, e quanto aos outros nomes? Hermogenes, já não me parecia tanto. Sócrates, ouve então, talvez possa enganar-te relativamente aos restantes nomes, fazendo-te crer que não falo por ouvir dizer. Depois da justiça, o que nos resta? Creio que ainda, não discutimos a coragem. Pois é claro que a injustiça é, na realidade, um obstáculo àquilo que se move através, e que, por seu lado, a coragem significa que a coragem recebeu o seu nome da batalha. E, se os entes fluem, uma batalha entre eles não pode ser senão um fluxo contrário. Ora, se tirarmos o D ao nome da coragem, o nome anreia significa exatamente esta atividade. E, claro, que a coragem não é um fluxo contrário a todo e qualquer fluxo, mas aquele que flui em contra a justiça, pois de outra maneira não se louvaria a coragem. E viril e homem são semelhantes a este, ao fluxo ascendente 160. Já a mulher me parece querer significar o ato de gerar. E feminino parece retirar a sua designação de mama. E não é verdade, ó Hermogenes, que a mama significa aquilo que faz crescer, como as plantas que são regadas. Hermogenes, parece que assim é, ó Sócrates. Sócrates, e julgo que o próprio florescer representa o crescimento das coisas novas, que se geram rápida e subitamente. E foi isso que se imitou por meio do nome, que foi formado a partir de correr e de saltar. Mas tu não te apercebeis de o que fui, como que levado para fora da pista, a partir do momento em que apanhei terreno liso. Ora, ainda nos faltam muitas questões, que parecem ser sérias. Hermogenes, dizes a verdade. Sócrates, uma das quais é saber o que poderá significar a arte. Hermogenes, perfeitamente. Sócrates, mas não é verdade que significa a posse da mente, se tirarmos o T e inserirmos um entre o CH e o N, e entre o N e o E. Hermogenes, isso é muito súbito, ó Sócrates. Sócrates, meu caro, não sabes que os nomes que foram primitivamente atribuídos já foram soterrados por aqueles que queriam dar-lhes uma ênfase trágica, que acrescentaram e tiraram letras por razões de eufonia, retorcendo-os de todas as maneiras, quer para os ornamentarem, quer pela ação do tempo. Não te parece absurdo terem lançado um R para dentro de espelho? Mas eu penso que os que fazem estas coisas em nada se preocupam com a verdade, mas apenas com a forma da sua boca, de maneira que acrescentam muitas coisas aos nomes primitivos, acabando por fazer com que nenhum só homem compreenda o que pode querer dizer o nome. Como acontece com a esfíngea que chamam esfinge, em vez de pix, e muitos outros da mesma maneira. Hermogenes, essas coisas são mesmo assim, ó Sócrates. Sócrates, mas, se fosse permitido acrescentar ou retirar o que se quisesse aos nomes, seria muito fácil ajustar todos os nomes a todas as coisas, Hermogenes, dizes a verdade. Sócrates, digo, pois. Mas penso que é pela medida que deives velar, tu, ó sábio governante, e pela verosimilhança. Hermogenes, bem gostaria. Sócrates, e eu contigo, ó Hermogenes. Mas não sejas excessivamente preciso, ó divino, não vás enfraquecer-me o ardor. De fato, estou a chegar ao ponto culminante desta exposição quando, depois da arte, tivermos investigado a invenção engenhosa. Na verdade, invenção engenhosa parece-me ter o significado de realizar muitas coisas, pois a extensão significa aproximadamente o mesmo que muitas coisas. E da reunião destes dois, a extensão e o realizar, nasceu o nome invenção engenhosa. Mas, como disse agora mesmo, é necessário chegarmos ao ponto culminante da exposição. Temos de investigar o que querem dizer os nomes virtude e vício. Quanto a um, deles, ainda não consigo ver, mas o outro parece-me evidente. Com efeito, está de acordo com todas as coisas anteriores. Uma vez que as coisas se movem, tudo aquilo que se move mal será um vício. E quando isto está na alma, este mover-se mal em direção às coisas, parece-me que é então que tem a denominação genérica de vício. E o que pode ser este mover-se mal, parece-me que se torna claro na cobardia, por cima da qual passamos sem a termos examinado, quando devíamos tê-la investigado a seguir a coragem. De resto, parece-me que temos passado por cima de muitos outros nomes. Mas a cobardia significa um laço vigoroso que há na alma. De fato, intensamente há uma certa força. Por isso, o vício será o laço intenso e o maior laço da alma. E, tal como a aporia é um mal, também o é, aparentemente, aquilo que impede o mover-se e a marcha. Este mover-se mal parece, portanto, exprimir o seguinte, a marcha limitada e obstaculizada. E, quando está na alma, esta torna-se cheia de vícios. Se são estas as coisas que o vício nomeia, o contrário deste será a virtude, significando em primeiro lugar a aporia, e depois o fluir sempre desimpedido da alma boa. Fluindo sempre irresistível e livremente, parece ter sido por isso que foi designada por esse nome. E é corretamente chamada aquela que flui permanentemente, ou talvez seja dita preferível, uma vez que é aquela disposição que é mais digna de ser preferida. E, tendo sido contraída, é chamada a virtude. Talvez digas que estou, novamente a imaginar, mas eu digo que, se aquilo que disse há pouco acerca do vício está correto, então este nome de virtude também está correto. Hermogenes, e o vício, por meio do qual explicaste há pouco muitas coisas, o que poderá significar? Sócrates, parece-me ser um nome invulgar, por Zeus, e difícil de compreender. Por isso, vou aplicar-lhe aquela mesma invenção engenhosa. Hermogenes, qual? Sócrates, há de anunciar que se trata de um nome de origem bárbara. Hermogenes, e parece que falas corretamente. Mas, se fores da mesma opinião, deixemos estas coisas, e tentemos saber como se explicam o belo e o feio. Sócrates, quanto ao feio, parece-me perfeitamente manifesto aquilo que dá a conhecer, e está de acordo com as coisas que dissemos há pouco. De fato, parece-me que aquele que pôs os nomes injuria em todas as circunstâncias aquilo que entrava e impede o fluir dos seres. E agora, aquele que impede o fluxo foi posto este nome de aquele que impede constantemente o fluxo. Mas hoje, tendo sido comprimido, é chamado feio. Hermogenes, e quanto ao belo? Sócrates, esse é mais difícil de compreender. E, no entanto, chama-se-lhe assim apenas em função da harmonia, alterando-se-lhe a forma por alongamento do O. Hermogenes, como é isso? Sócrates, parece-me que é do intelecto que este nome recebe a sua designação. Hermogenes, o que queres dizer? Sócrates, olha, qual te parece ser a causa do nome dado a cada um dos seres? Não é, aquele que estabeleceu os nomes. Hermogenes, completamente. Sócrates, e isso será então o intelecto, seja dos deuses, seja dos homens, seja de ambos. Hermogenes, sim. Sócrates, nesse caso, aquilo que deu nome às coisas e aquilo que lhes dá nome não é esta mesma entidade, o intelecto. Hermogenes, parece que sim. Sócrates, mas então, todas as coisas que a mente e o intelecto produzem, essas coisas são louváveis, enquanto as que não são produzidas por eles são censuráveis. Hermogenes, totalmente. Sócrates, ora, a arte do médico produz coisas medicinais e a arte do carpinteiro, coisas de carpintaria. Ou é de outra maneira. Hermogenes, a mim parece-me que é assim. Sócrates, e o belo produz coisas belas, Hermogenes, tem de ser assim. Sócrates, e isso é, conforme dissemos, o intelecto. Hermogenes, totalmente. Sócrates, nesse caso, belo é a designação correta da razoabilidade, a qual produz estas coisas a que chamamos belas e que acolhemos com prazer. Hermogenes, assim parece. Sócrates, e que nos resta ainda, deste gênero de nomes. Hermogenes, os nomes relativos ao bom e ao belo, ao vantajoso, ao proveitoso, ao útil, ao lucrativo e os respectivos contrários. Sócrates, quanto a vantajoso, certamente descobrirás o significado deste nome investigando com base no que foi dito anteriormente, pois parece ser irmão do saber. De fato, ele, não manifesta outra coisa, senão a mobilidade simultânea da alma com as coisas, e as coisas por ela produzidas são chamadas vantajosas ou circunstâncias concorrentes em função deste movimento conjunto e circular. Hermogenes, assim parece. Sócrates, quanto ao lucrativo, vem de ganho. E, se pusermos um N em lugar do D para formar o nome, é claro o que ele significa. Com efeito, aquilo que ele nomeia é o bom, mas de outra maneira. De fato, ele mistura-se com todas as coisas, movendo-se através delas, e foi este seu poder que se pretendeu designar ou dar-se-lhe o nome, mas puseram-lhe um D em vez do N e passou a pronunciar-se ganho. Hermogenes, e quanto aproveitoso. Sócrates, parece-me, ó Hermogenes, que não devemos tomá-lo como os pequenos comerciantes, quando cobrem as suas perdas. Não me parece que seja isso que quer dizer proveitoso, mas antes que, sendo que há de mais veloz nos séries, não deixa suspender as coisas, nem permite que a mobilidade chegue ao fim do estar em movimento, imobilizando-se e cessando. Mas liberta sempre o movimento, se o fim empreende produzir-se, tornando-o incessante e morredouro. E parece-me que foi por isto que se atribuiu ao belo a designação de proveitoso. É que, aquilo que liberta o fim da mobilidade deve ser chamado proveitoso. Já, útil é um nome estrangeiro, a que Homero recorre muitas vezes, como Inchar, que é outra designação de aumentar e criar. Hermogenes, e os contrários destes nomes, o que faremos com eles? Sócrates, parece-me que aqueles que são negações destes não precisam de ser analisados. Hermogenes, e quais são eles? Sócrates, desvantajoso e inútil e não proveitoso e não lucrativo. Hermogenes, dizes a verdade. Sócrates, mas temos prejudicial e ruinoso. Hermogenes, pois temos. Sócrates, ora, o prejudicial designa aquilo que prejudica o fluir. Por sua vez, prejudica significa o que quer prender. E prender e ligar são a mesma coisa e incluem de todas as formas uma censura. Assim, o querer prender o fluir seria muito corretamente chamado o que quer prender o fluir que, julgo que por embelezamento, se terá chamado prejudicial. Hermogenes, são complexos, ó Sócrates, os nomes que produzes. Agora mesmo, ao pronunciares esse nome, o que quer prender o fluir, parecia-me que estocar na flauta o prelúdio do hilo à Atena. Sócrates, o Hermogenes, não sou eu a causa disso, mas os que estabeleceram os nomes. Hermogenes, dizes a verdade, mas então, o que será o ruinoso? Sócrates, o que poderá ser ruinoso? Pensa, ó Hermogenes, como eu digo a verdade quando afirmo que, ao acrescentar ou retirar letras, se altera fortemente a inteleção dos nomes, de tal maneira que, mesmo com alterações muito pequenas, se pode por vezes fazer com que eles venham a significar o contrário, como acontece com dever. De fato, pensei neste nome ao lembrar-me há pouco daquilo que ia dizer-te, que esta nossa língua nova, a nossa bela língua, deu a volta ao dever e ao ruinoso, fazendo-os indicar o contrário, e tornando invisível aquilo que significam, enquanto a antiga manifesta bem aquilo que querem dizer ambos os nomes. Hermogenes, o que estás tu a dizer? Sócrates, já te explico. Sabes que os nossos antepassados usavam muito o i e o d, principalmente as mulheres, que conservam mais a antiga maneira de falar. Mas agora, substituíse, o i pelo i ou pelo e, e o d pelo z, por serem mais magnificentes. Hermogenes, como é isso? Sócrates, por exemplo, nos tempos mais recuados, uns chamavam Emeira o dia, outros Emera, enquanto agora lhe chamamos Emera. Hermogenes, assim é. Sócrates, e tu sabes que só este nome antigo manifesta a intenção de quem o estabeleceu? De fato, era por se sentirem felizes e desejarem que a luz nascesse das trevas, que lhe chamaram Emera. Hermogenes, assim parece. Sócrates, mas agora, a palavra foi disfarçada, e já não se entende o que quer dizer o dia. No entanto, há quem pense que o dia torna doméstico e que é por isso que é chamado dessa maneira. Hermogenes, sou da mesma opinião. Sócrates, e sabes que os antigos chamavam Dungon ao jugo? Hermogenes, perfeitamente. Sócrates, e, se jugo nada mostra, foi com justiça que se chamou Dungon a dois animais, em função da sua ligação com vista à condução, mas hoje chamamos-lhe jugo. E há, muitas outras coisas semelhantes. Hermogenes, assim parece. Sócrates, e é por isso que, em primeiro lugar, o dever, assim dito, significa o contrário de todos os nomes relativos ao bem. De fato, sendo uma forma de bem, o dever parece ser um laço e um obstáculo à mobilidade, como se fosse irmão do prejudicial. Hermogenes, parece mesmo ser assim, ó Sócrates. Sócrates, mas não será, se utilizares o nome antigo, que é muito mais provável que seja correto do que o atual, pois está em harmonia com os bens mencionados, desde que substituas o I pelo I, como se fazia antigamente. De fato, ao contrário do dever, aquilo que se move através significa o bem, que é louvado. E assim, aquele que estabeleceu os nomes não se contradiz a si próprio, já que dever e o útil e proveitoso e lucrativo e bem e vantajoso e boa marcha parecem ser a mesma coisa pois, embora com nomes diferentes, significam que aquilo que ordena e se move é louvado de todas as maneiras, e que aquilo que impede e prende é, pelo contrário, censurado. Pensa agora no ruinoso, se, seguindo a maneira antiga de falar, substituíres o Z por um D, tornar-se-te-á evidente que o nome Demiodes, foi posto aquilo que prende o que se move. Hermógenes, e quanto ao prazer e a dor e a paixão, e esses assim, ó Sócrates. Sócrates, não me parecem assim muito difíceis, ó Hermógenes. De fato, quanto ao prazer, parece ser a ação que tende para o usufruto que tem este nome, o D foi inserido, de tal maneira que se chama Egonê em vez de Onela. A dor parece receber o seu nome da dissolução corporal, que o corpo sofre neste estado. Já a aflição é o que entrava o mover-se. E, o sofrimento parece-me ser um nome estrangeiro, que foi dado a partir de penoso. Ó, desgosto parece dever o seu nome à penetração da dor. Quanto à preocupação, é óbvio para qualquer pessoa que recebe esse nome por pesar sobre a mobilidade. A alegria parece receber, o nome da difusão e da boa marcha do fluir da alma. O agrado deriva de agradável, e a designação da agradável provém da infiltração através da alma, comparada a um sopro, que em boa justiça se deveria chamar Herpnoum, mas que com o tempo veio a receber o nome de agradável. Quanto à boa disposição, não tem necessidade de que se diga a sua causa. De fato, é manifesto para todos que recebeu o seu nome do movimento conjunto e harmonioso da alma com as coisas. Em boa justiça, este nome devia ser movimento harmonioso, mas chamamos-lhe boa disposição. A paixão também não é difícil. Com efeito, é claro que este nome ele foi atribuído por ser o poder que se move para a irascibilidade. Por seu lado, a irascibilidade recebe o seu nome da impetuosidade e da egolição da alma. Quanto ao desejo, este nome foi dado ao fluxo que mais arrasta a alma, porque se lança a fluir, deixando-se levar contra as coisas, atraindo assim fortemente a alma por meio da força deste fluxo, e é por todo este poder que foi chamado desejo. No que diz respeito ao anseio, é assim chamado porque significa, não o que é do presente do desejo e do fluxo, mas aquilo que está de certa maneira noutro sítio, e ausente, e daí que seja denominado anseio aquilo mesmo a que, quando está presente o que se procura, se tinha chamado desejo. De fato, quando isso está ausente, a mesma coisa chama-se anseio. Já o amor, é assim chamado porque flui a partir de fora, e este fluxo não pertence àquele que o tem, mas é importado por meio dos olhos, e é por isto, pelo fato de fluir a partir de fora, que era anteriormente chamado, aquele que flui a partir de fora, empregando-se o em vez do O, sendo agora chamado amor por causa da mudança do em O. Mas o que tens ainda a propor que investiguemos, Hermogenes, o que te parece a opinião e este gênero de nomes? Sócrates, a opinião recebe o seu nome da perseguição que a alma leva a cabo, procurando conhecer as coisas, ou do lançamento com arco. Parece que é mais isto. Pelo menos a convicção está de acordo com isto. Pois parece mostrar o movimento da alma em direção às coisas, para saber como é cada um dos seres, assim como a vontade designa, de certa maneira, no lançamento, e querer, bem como deliberar, significam tender para. Todos estes nomes, seguem a opinião e parecem representar lançamento, da mesma maneira que o contrário, a irrefixão se afigura ser um revés, como quem não lança, nem acerta naquilo para onde se lançou, naquilo que queria, e acerca do qual tinha deliberado e para o qual tendia. Hermógenes, parece-me que já estás a raciocinar demasiado, ó Sócrates. Sócrates, e que já visto o fim da inspiração divina. Mas ainda quero explicar a necessidade, porque vem a seguir a estes, e o voluntário. Ora, o voluntário é o que cede e não resiste, mas, como disse, cede ao movimento tornado manifesto por este nome, aquele que se gera de acordo com a vontade. Quanto à necessidade é o que resiste, sendo contrário à vontade, diz respeito ao erro e à ignorância, sendo comparada a uma passagem por meio de ravinas, porque são difíceis de atravessar e ruchosas e estão cobertas de vegetação, impedindo o andar. É certamente daí que retira a designação de necessário, por ser comparável a uma passagem pelo meio de ravinas. Mas, enquanto há forças, não as deixemos fugir. E tu, não a deixes fugir, mas faz perguntas. Hermogenes, perguntar-te-ei, então, acerca dos maiores e mais belos nomes, a verdade e a falsidade e o ser, e aquilo mesmo sobre que tem sido a nossa discussão, o nome, da razão pela qual se chama nome. Sócrates, chamas procurar alguma coisa. Hermogenes, chamo, a investigar. Sócrates, ora, este nome parece ter sido formado a partir de uma proposição que diz que o nome é o ser acerca do qual é a investigação. E ainda o reconhecerás melhor naquilo a que chamamos o que se pode nomear, pois isto diz claramente que ele é o ser sobre qual é a procura. Por sua vez, a verdade também parece ter se formado como os outros. De fato, a mobilidade divina do ser parece ser designada por esta palavra, a verdade, que é como um curso divino. E a falsidade é o contrário da mobilidade. De fato, uma vez mais, aquilo que é retido ou é forçado a permanecer em repouso chega a ser duramente injuriado, sendo comparado com os que dormem. Porém, a adição do PS esconde aquilo que o nome quer dizer. Já o ser e a entidade estão de acordo com o verdadeiro, depois de retirado e, pois o ser significa o que se move e o não ser, por sua vez, significa, como alguns lhe chamam, o que não se move. Hermogenes, parece-me, ó Sócrates, que tens decomposto estes nomes de forma muito corajosa, mas se alguém te perguntasse qual é a correção destes nomes, o que se move e o que flui e o que prende. Sócrates, o que lhe responderíamos nós, quer isto dizer? Ou não é isso? Hermogenes, e mesmo isso? Sócrates, bem, ainda agora encontramos uma maneira de parecer que estamos a dizer alguma coisa, ao responder. Hermogenes, e qual foi ela? Sócrates, dizer, se não conhecemos uma palavra, que ela é de origem bárbara. Ora, e, possível que seja com verdade que dizemos isto de algumas delas, ou que seja por causa da sua antiguidade que os primeiros nomes são impossíveis de descobrir. De fato, tendo em conta que os nomes são virados por todos os lados, não é mesmo nada de espantar que a antiga maneira de falar, em comparação com a atual maneira de falar dos bárbaros, em nada se distinga dela. Hermogenes, não há nada de bizarro no que dizes. Sócrates, e por que digo uma coisa provável? Todavia, não me parece que a questão admita desculpas, antes convém que nos empenhemos em examinar estas coisas a fundo. Mas, tenhamos em conta que, se alguém perguntar constantemente por aquelas palavras por meio das quais se diz um nome, e quiser ainda que aquelas por meio das quais essas se dizem, também essas sejam inovamente investigadas, e não cessar de fazer isto, aquele que responde não acabará necessariamente por se recusar a fazê-lo. Hermogenes, parece-me que sim. Sócrates, mas então, quando é que aquele que renúncia cessa de investigar e se recusa com justiça? Não será quando chega aqueles nomes que são, por assim dizer, os elementos dos outros, seja das proposições, seja dos nomes. Pois não é conveniente que, sendo elementos, estes apareçam como compostos por outros nomes. Como agora dissemos acerca de Bom, que era composto por admirável e rápido, e também podíamos dizer acerca do rápido que vinha de outros nomes, e esses ainda de outros. Mas, se pudermos chegar a um nome que não é composto por mais nenhum outro nome, diremos convenientemente que já chegamos a um elemento e que não temos qualquer necessidade de o referir a outros nomes. Hermogenes, parece-me que falas corretamente. Sócrates, quer dizer que estes nomes sobre os quais agora fazes perguntas são elementos, e que é necessário ir por outro caminho para investigar a sua correção? Hermogenes, e provável que sim. Sócrates, e de fato provável, ó Hermogenes, de qualquer maneira, parece que todos os precedentes se reduzem a estes. Mas, se isto é assim, como julgo que é, vem cá novamente investigar comigo, não vai eu dizer alguma tulícia ao afirmar qual deve ser a correção dos nomes primitivos. Hermogenes, basta dizeres, que eu investigarei contigo, tanto quanto estiver em meu poder. Sócrates, Ora bem, penso que concordarás, que há uma certa e uma só correção para todos os nomes, sejam primitivos ou derivados, e que nenhum deles difere de nenhum outro em ser um nome. Hermogenes, completamente. Sócrates, mas, relativamente a todos os nomes que agora examinamos, aquela correção que alguém quisesse atribuir lhes consistia em manifestar como é cada um dos seres. Hermogenes, como não? Sócrates, e todos os nomes teriam de fazer o mesmo, tanto os primitivos como os derivados, para serem nomes. Hermogenes, completamente. Sócrates, mas parece que é por meio dos primitivos que os derivados realizam isso. Hermogenes, pois parece. Sócrates, pois bem. Mas então, através de que meio é que os primitivos, que assim sustentam os outros, tornarão os seres claramente visíveis para nós, na medida do possível, como tem de acontecer se estão destinados a ser nomes? Responde-me a isto. Se não tivéssemos voz nem língua, e quiséssemos mostrar as coisas uns aos outros, não tentaríamos, como fazem os mudos, significá-las por meio das mãos, e da cabeça, e do resto do corpo. Hermogenes, como poderia ser de outra maneira, ó Sócrates? Sócrates, e penso também que, se quiséssemos mostrar o alto e o leve, levantaríamos a mão para o céu, imitando a própria natureza da coisa, e se fosse o baixo ou o pesado, seria para a terra. E, se quiséssemos mostrar um cavalo a correr, ou qualquer outro animal, sabes que tornaríamos os nossos corpos, e as nossas figuras tão semelhantes aos deles quanto possível. Hermogenes, o que dizes parece-me ser necessário. Sócrates, e julgo que, deste modo, haveria uma exibição por meio do corpo, imitando o corpo aquilo que queria manifestar. Hermogenes, sim. Sócrates, mas, uma vez que é com a voz, a língua e a boca que queremos manifestar as coisas, não surgirá a nossa exibição de cada coisa, que se produz por meio delas, quando se produz uma imitação de qualquer coisa, por intermédio delas. Hermogenes, parece-me que é necessário. Sócrates, nesse caso, parece que o nome é uma imitação por meio da voz, daquilo que imita, e nomeia aquele que imita, quando imita por meio da voz. Hermogenes, parece-me que sim. Sócrates, mas, por Zeus, meu caro, a mim ainda não me parece estar completamente bem. Hermogenes, e por quê? Sócrates, porque, desse modo, estaríamos obrigados a convir que aqueles que imitam as ovelhas, os galos e outros animais nomeiam estas coisas que imitam. Hermogenes, dizes a verdade. Sócrates, e isso parece-te bem? Hermogenes, a mim não. Mas que gênero de imitação será então o nome, ó Sócrates? Sócrates, em primeiro lugar, parece-me não será imitando as coisas, como as imitamos através da música, ainda que seja também por meio da voz que o fazemos. Em seguida, não me parece que nomeemos, se imitarmos as mesmas coisas que a música imita. O que pretendo dizer é o seguinte, cada uma das coisas tem um som e um formato, e muitas coisas ainda têm cor. Hermogenes, completamente. Sócrates, mas então, parece que, se alguém imitar estas coisas, não será nestas imitações, que consiste a arte de nomear. Porque estas artes são, uma a música, e outra a pintura. Ou não? Hermogenes, são sim. Sócrates, e que dizes do seguinte? Não te parece que cada coisa tem uma entidade, como tem uma cor, e tudo aquilo de que agora mesmo falamos? E, em primeiro lugar, a própria cor ou som não tem também, cada um deles, uma entidade, tal como todas as outras coisas, que mereceram esta denominação. Ser. Hermogenes, parece-me que sim. Sócrates, assim sendo, se alguém pudesse imitar isto mesmo, a entidade de cada coisa, por meio das letras e das sílabas, não estava a exibir aquilo que cada coisa é? Ou não? Hermogenes, mas completamente. Sócrates, e como chamarias aquele que pudesse fazê-lo, da mesma maneira que chamaste aos anteriores, a um músico, e a outro pintor? Como chamarias a este? Hermogenes, parece-me, ó Sócrates, que esse é o que procuramos há muito, aquele que sabe dar os nomes. Sócrates, se isso é verdade, parece que convém investigarmos agora, aqueles nomes sobre os quais tu me interrogavas, o fluxo e o mover-se à suspensão, para vermos se ele conseguiu captar o seu ser por meio das letras e das sílabas, de maneira a imitar a sua entidade, ou não. Hermogenes, completamente. Sócrates, vamos então ver se estes são os únicos nomes primitivos, ou se há muitos outros. Hermogenes, parece-me que há outros. Sócrates, parece-me, de fato, provável que sim. Mas qual será o método de divisão a partir do qual aquele que imita começa a imitar? Pois, se é por meio das sílabas e das letras que se faz a imitação da entidade, não te parece que o mais correto seria distinguir primeiro os elementos, da mesma maneira que aqueles que se dedicam aos ritmos começam por distinguir o poder dos elementos, depois das sílabas, chegando assim a examinar os ritmos, mas nunca antes disso. Hermogenes, sim. Sócrates, e não será então necessário que também nós distinguamos, em primeiro lugar, as vogais, depois, de entre as restantes, de acordo com as espécies, as consoantes e mudas, é assim que lhes chamam os especialistas nestas coisas, e em seguida os elementos que, sem serem vogais, também não são mudas, e, de entre as próprias vogais, as espécies que diferem umas das outras, e, quando estas coisas estiverem distinguidas, não deveremos passar então a distinguir, adequadamente todos os seres nos quais é necessário dar nomes, verificando se há espécies às quais todos eles se refiram, como acontece com os elementos, e a partir das quais seja possível vê-los e verificar se há neles espécies, da mesma maneira que há nos elementos. E, uma, vez examinadas adequadamente todas estas coisas, saberemos atribuir cada elemento de acordo com a sua semelhança, quer seja necessário atribuir um elemento a uma coisa, ou combinar muitos elementos para uma coisa, como os pintores que, quando querem conseguir uma semelhança, umas vezes utilizam apenas a cor púrpura, outras vezes qualquer outro produto, com outra cor, e ainda há que misture muitas cores, como quando preparam a cor da carne, ou qualquer outra coisa assim, pois julgo que cada imagem necessita de uma cor própria. E será, da mesma maneira que nós aplicaremos os elementos às coisas, um elemento a uma coisa, quando nos parecer necessário, ou muitos elementos juntos, formando aquilo a que se chama sílabas, e combinaremos as sílabas, a partir das quais se formarão os nomes e os verbos. E, uma vez mais, a partir dos nomes e dos verbos, construiremos uma coisa ainda maior e mais bela e mais completa. Da mesma maneira que atrás fizemos um animal por meio da pintura, agora construiremos o discurso por meio da arte de nomear, ou retórica, ou a arte que for. Ou melhor, não somos nós, mas foi levado pela conversa. Na realidade, foram os antigos que produziram esta composição, tal como ela existe. Quanto a nós, se queremos fazer uma investigação técnica de todas estas coisas, devemos, depois de as termos assim distínguido, ver se os nomes, tanto os primitivos como os derivados, foram postos da mesma maneira, ou não. Proceder de outra maneira, meu caro Hermogenes, não será um procedimento defeituoso e não metódico? Hermogenes, é possível que sim, por Zeus, ó Sócrates. Sócrates, e então? Estás persuadido de que serias capaz de as distinguir desta maneira? Por mim, não. Hermogenes, e eu ainda menos Sócrates, desistimos, pois, ou queres que tentemos, fazendo aquilo que pudermos, ainda que só cheguemos a conhecer uma parcela pequena? Há pouco, dissemos aos deuses que nada sabíamos acerca da verdade, pelo que fazíamos conjeturas quanto às opiniões dos homens acerca deles. Da mesma maneira, avancemos agora neste campo, dizendo a nós próprias que, se é necessário que estes nomes sejam distinguidos, seja por outro qualquer, seja por nós, é assim que devem sê-lo, e agora devemos ocupar-nos disso conforme o nosso poder, como se costuma dizer. Parece-te que é assim, ou o que dizes tu? Hermogenes, estou completa e veementemente de acordo. Sócrates, julgo que pareceria risível, ó Hermogenes, se as coisas se tornassem claras sendo imitadas por meio das letras e das sílabas. E, no entanto, é necessário que assim seja. Pois, não temos nada melhor do que isto ao qual nos refiramos relativamente à verdade dos nomes primitivos, a menos que queiras fazer como os poetas trágicos que, quando se encontram em dificuldades, recorrem às máquinas para elevar os deuses nos ares. Também nós nos livraremos, de dificuldades dizendo, da mesma maneira, que foram os deuses que puseram os nomes primitivos, e que é por isso que eles são corretos. Achas que esse é o nosso mais sólido argumento? Ou será aquele segundo o qual os recebemos de certos bárbaros, e que esses bárbaros são mais antigos do que nós? Ou que é impossível investigá-los, em virtude da sua antiguidade, como acontece com os nomes bárbaros? Todas estas coisas seriam escapatórias, e muito engenhosas, para aqueles que não quisessem dar uma explicação da correção dos nomes primitivos. Mas, seja qual for a maneira como se ignore a correção dos nomes primitivos, isso tornará impossível o conhecimento dos nomes derivados, que necessariamente se mostra a partir daqueles, sobre os quais nada se conhecerá. Mas é claro que aquele que afirma ser competente acerca destes, tem de ser ainda mais capaz de dar a conhecer os nomes primitivos de forma perfeitamente clara, ou então saber que apenas dirá tulice sobre os derivados. Ou és de outra opinião? Hermogenes, de maneira nenhuma, ó Sócrates. Sócrates, pois eu julgo que as impressões que tenho relativamente aos nomes primitivos, são insolentes e risíveis. Se quiseres, comunicar-te-as-ei, mas se conseguires encontrar alguma coisa melhor, tenta também comunicar-mo. Hermogenes, assim farei. Mas fala resolutamente. Sócrates, em primeiro lugar, parece-me que o R é como que o instrumento de toda mudança, acerca do qual ainda não dissemos por que motivo tem este nome. E manifesto, porém, que quer dizer a ação de se mover, pois antigamente não utilizávamos o E, mas o E e o princípio vem de quem, um nome estrangeiro, que significa mover-se. Por isso, se alguém quisesse descobrir o antigo nome que corresponde ao da nossa língua, a sua forma correta seria Isis. Mas agora, a partir do nome estrangeiro, quem, e da alteração para E, e da inserção do N, é chamado mudança, mas devia ser chamado quemesis ou Isis. Quanto ao repouso, quer dizer a negação de mover-se, mas para ser mais belo chamaram-lhe repouso. Mas, como dizia, pareceu ao que pôs os nomes que o elemento R era um belo instrumento da mudança, para expressar a mobilidade. E, de fato, utilizam muitas vezes para isso. Em primeiro lugar, no próprio fluir em fluxo, onde imita a mobilidade através deste elemento, e depois no tremor e no áspero, e ainda em verbos como bater, esmagar, partir, quebrar, esmigalhar, fazer girar. Em todos estes nomes, de uma forma geral, representa a mobilidade por meio do R. Na verdade, julgo que terá visto que é neste elemento que a língua menos se demora e mais vibra. E parece-me que foi por isso que o utilizou para formar estes nomes. Quanto ao I, usa-o para tudo o que é súbito, para as coisas que melhor podem mover-se através de tudo. E por isso, que o mover-se e o ir são imitados através do I, da mesma maneira que através do PH e do PS e do S e do Z, que são letras aspiradas, imita todas aquelas coisas que são da mesma maneira, nomeando-as através delas, como o frio e o que ferve e o agitar-se, de uma maneira geral, agitação. E quando imita aquilo que é ventoso parece que, nesse caso, em toda parte e de uma maneira geral, aquele que pôs os nomes utiliza estas letras. Por outro lado, parece ter considerado que o poder da língua que se comprime para pronunciar o D e é pressionada para pronunciar o T era útil à imitação do laço e da suspensão. Vendo que a língua desliza em particular no L, chamou com nomes feitos a sua semelhança as coisas que são lisas, o próprio deslizar o gorduroso e o que cola, e todas as outras coisas que são da mesma maneira. E quando a língua, ao deslizar, é suspensa pelo poder do G, imitou assim o escorregadio, o doce e o viscoso. Por outro lado, apercebendo-se de que o N é um som do interno, nomeou com ele o dentro e no interior, assemelhando assim as coisas às letras. E, ainda, atribuiu a grande e o E a comprimento, porque se trata de letras grandes. Tendo precisado do como sinal do redondo, foi sobretudo esta letra que introduziu na formação do nome. E parece que é desta maneira que o legislador dos nomes aproxima as restantes coisas das letras e das sílabas, produzindo para cada um dos seres um sinal e um nome, a partir dos quais compõem as restantes coisas, imitando-as por meio destes mesmos nomes. E é, esta que me parece ser a correção dos nomes, ó Hermogenes, a não ser que aqui o Crátilo diga outra coisa. Hermogenes, na verdade, ó Sócrates, como disse no princípio, Crátilo coloca-me frequentemente em grandes embaraços, quando afirma que há uma correção dos nomes, sobre a qual nada diz com clareza, de tal maneira que não consigo saber se é voluntária ou involuntariamente que fala de maneira obscura acerca destas coisas. Por isso, ó Crátilo, diz-me agora, aqui na presença de Sócrates, se te agrada aquilo que Sócrates disse acerca dos nomes, ou se tens alguma coisa melhor a dizer. E, se tens, diz, para aprenderes com Sócrates, ou nos instruíres a ambos. Crátilo, o que dizes tu, ó Hermogenes? Achas que é fácil aprender e ensinar assim tão depressa uma coisa qualquer, e ainda mais um assunto como este, que parece ser dos mais importantes? Hermogenes, por Zeus, não acho, não. Mas parece-me que Exíodo tem razão, quando diz que juntar pouco ao pouco acaba por ser proveitoso. Por isso, se puderes produzir-me em que seja um pouco, não te desencorages, mas faz bem aqui a Sócrates, pois é justo, e também a mim. Sócrates, por mim, ó Crátilo, eu próprio o digo, não garanto nada do que afirmei, já que me limitei a investigar com Hermogenes como me pareceu. Por isso, fala resolutamente, se tens alguma coisa melhor a dizer, mostrando-me as tuas razões. E, se de fato tiveres alguma coisa melhor do que estas a dizer, não ficarei espantado, pois parece-me que tu próprio estudaste estas coisas, e que também foste ensinado por outros. Se disseres, pois, alguma coisa melhor, eu próprio me inscreverei como teu discípulo no que a correção dos nomes diz respeito. Crátilo, é verdade, ó Sócrates, que me tenho dedicado, como tu próprio dizes, a essa questão, e talvez venha a fazer de ti meu discípulo. Embora receio que venha a acontecer exatamente o contrário disso, pois sinto um certo desejo de te dizer aquilo que disse Aquiles nas orações que dirigiu a Ajax. Declarou ele, Ajax, da família de Zeus, filho de Telamon e chefe dos exércitos, tudo quanto dizes está de acordo com o meu coração. Por mim, ó Sócrates, os oráculos que pronunciaste parecem-me inteiramente justos, quer tenhas sido inspirado por Eutifron, quer habite em ti, desde há muito, qualquer outra musa, que tenhas ignorado. Sócrates, meu bom Crátilo, há muito tempo que eu próprio me espanto com a minha sabedoria, e não acredito nela. Por isso, parece-me que preciso examinar de novo aquilo que afirmo. Porque ser alguém completamente enganado por si próprio é a mais penosa de todas as coisas. De fato, nada há mais terrível do que aquele que pretende enganar não se afastar minimamente de nós, mas estar sempre presente. E, pois necessário, segundo me parece, voltarmos frequentemente às coisas que dissemos e esforçarmo-nos, como diz o poeta, por olhar simultaneamente para diante e para trás. Por isso, vejamos agora aquilo que afirmamos. Dissemos que a correção do nome consiste no seguinte, em mostrar como é a coisa que ele nomeia. Podemos dizer que é suficiente afirmar isto? Crátilo, a meu ver, é completamente rigoroso, ó Sócrates. Sócrates, mas é por causa da instrução que são dados os nomes. Crátilo, completamente. Sócrates, podemos então dizer que isso é uma arte e que há artesãos dessa arte? Crátilo, completamente. Sócrates, quais? Crátilo, aqueles de que falavas ao princípio, os legisladores dos nomes. Sócrates, nesse caso, também podemos afirmar que esta arte se gera nos humanos como as outras artes, ou não. O que pretendo dizer é o seguinte, entre os pintores, entre os pintores, uns são piores, outros melhores? Crátilo, completamente. Sócrates, nesse caso, as obras produzidas pelos melhores, as suas pinturas, são mais belas, e as outras são de qualidade inferior? Da mesma maneira que os arquitetos, uns produzem casas belas e outros feias? Crátilo, sim. Sócrates, assim sendo, também os legisladores produzirão obras belas e outros obras feias? Crátilo, já não me parece que seja assim. Sócrates, não te parece que as leis sejam, umas melhores e outras piores? Crátilo, com efeito, não. Sócrates, nesse caso, julgo que também não achas que uns nomes são piores e outros melhores? Crátilo, com efeito, não. Sócrates, quer dizer que todos os nomes são corretos? Crátilo, todos os que são nomes? Sócrates, como é isso? Como explicas aquilo que afirmamos há pouco acerca de Hermogenes, aqui presente? Devemos dizer que nem sequer lhe foi atribuído esse nome, a não ser que pertença a raça de Hermes, ou que lhe foi atribuído, mas não o foi corretamente? Crátilo, parece-me que nem sequer lhe foi atribuído, ou Sócrates, mas parece ter sido atribuído, quando na verdade é o nome de outro, o qual possui a natureza que esse nome manifesta. Sócrates, e quando alguém diz que ele é Hermogenes, não está sequer a mentir. Por quê? Nem isto será possível, dizer que ele é Hermogenes, quando não é. Crátilo, o que queres dizer? Sócrates, que é totalmente impossível dizer falsidades, é isso que sustenta a tua afirmação? De fato, são numerosos os que o afirmam, meu caro Crátilo, tanto agora como no passado. Crátilo, efetivamente, ó Sócrates, dizendo a alguém aquilo que diz, como é possível que digo o que não é? Pois dizer falsidades não é isto mesmo, dizer as coisas que não são. Sócrates, esse argumento é demasiadamente refinado, meu amigo, quer para mim, quer para a minha idade. Ainda assim, diz-me o seguinte, parece-te que alguém pode, não dizer aquilo que é falso, mas afirmá-lo? Crátilo, não me parece, que possa dizê-lo nem afirmá-lo. Sócrates, nem pronunciá-lo nem dirigí-lo a outra pessoa. Como por exemplo, se alguém, indo ao teu encontro no estrangeiro, te tomasse a mão, dizendo, Viva, estrangeiro ateliense, Hermogenes, filho de Smikion, ao dizer estas palavras, estaria a afirmá-las, a pronunciá-las, ou a dirigí-las, não a ti, mas a que a Hermogenes, ou a ninguém. Crátilo, parece-me, ó Sócrates, que não estaria a fazer outra coisa do que a pronunciar sons. Sócrates, pois essa resposta é bem-vinda. Mas os sons que pronuncia esse que pronuncia sons, são verdadeiros ou falsos? Ou alguns deles verdadeiros e outros falsos? Com efeito, também isso será suficiente. Crátilo, produz ruídos inarticulados, diria eu de tal pessoa, agitando-se ele próprio inutilmente, como se alguém agitasse um vaso de bronze, batendo-lhe. Sócrates, vejamos, pois, ó Crátilo, se de alguma maneira nos reconciliamos. Não te, parece que uma coisa é o nome e outra coisa aquilo de que é o nome. Crátilo, parece. Sócrates, e concordas também que o nome é uma imitação da coisa? Crátilo, e muito. Sócrates, e quanto às pinturas, não dirias que também são imitações de certas coisas, mas de outra maneira? Crátilo, sim. Sócrates, vejamos então, é possível que eu não tenha percebido completamente aquilo que dizes, e que aquilo que afirmas seja correto. Será possível distribuir e aplicar ambas estas imitações, aquelas pinturas e os nomes, as coisas de que elas são imitações, ou não? Crátilo, é possível. Sócrates, então, começa por investigar o seguinte. Poderá alguém atribuir ao homem a imagem do homem, a mulher da mulher, e assim por diante? Crátilo, completamente. Sócrates, então também poderá fazer o contrário, atribuindo a mulher a do homem e ao homem a da mulher? Crátilo, pois pode. Sócrates, e estas atribuições são ambas corretas, ou é só uma? Crátilo, é só uma. Sócrates, julgo que será aquela que atribui a cada um aquilo que lhe convém e é semelhante a ele. Crátilo, parece-me que sim. Sócrates, para que não estejamos, tu e eu, que somos amigos, a envolver-nos numa guerra de argumentos, vou esporte o que quero dizer. Com efeito, meu caro, eu chamo a este gênero de atribuição que se aplica a ambas as imitações, tanto as pinturas como aos nomes, correta, e no caso dos nomes, para além de correta, também verdadeira. E a outra, que consiste na doação e aplicação do de semelhante, chamo incorreta, e falsa, quando diz respeito aos nomes. Crátilo, mas também é possível, ó Sócrates, que assim seja nas pinturas, que haja uma atribuição incorreta, mas não nos nomes, que têm necessariamente de ser sempre corretos. Sócrates, o que pretendes dizer? E em que difere uma coisa da outra? Não será possível, encontrar um homem e dizer-lhe, eis o teu retrato, e mostrar-lhe, ao acaso, uma imagem dele ou de uma mulher? Por mostrar, entendo colocar diante do sentido da vista. Crátilo, completamente. Sócrates, e então? Não é possível encontrar de novo o mesmo homem e dizer-lhe, este é o teu nome. Pois o nome também é uma imitação, tal como a pintura. O que quero dizer é o seguinte, não será então possível dizer-lhe, este é o teu nome, e depois colocar-lhe diante do sentido do ouvido, ao acaso, uma imitação dele, que diz que é um homem, ou uma imitação da parte feminina do gênero humano, que diz que é uma mulher? Não te parece que isso é possível e que por vezes acontece? Crátilo, estou disposto, ó Sócrates, a concordar, seja como dizes. Sócrates, e fazes bem, meu amigo, se de fato é assim. Pois não é necessário, estarmos agora a lutar encarniçadamente acerca disto. Se de fato é assim, se existe uma atribuição deste gênero e nestes casos, havemos de chamar a um destes dizer a verdade e ao outro dizer falsidades. E, se é assim, se se podem atribuir os nomes de forma não correta, não impondo a cada coisa aquele que lhe pertence, mas por vezes aquele que não lhe pertence, o mesmo se pode fazer quanto aos verbos. E, se se podem estabelecer os nomes e os verbos desta maneira, o mesmo acontecerá necessariamente com as frases. De fato, penso que as frases são, por assim dizer, uma combinação destes. Ou tens outra opinião, ó Crátilo? Crátilo, tenho a mesma, e parece-me que falas bem. Sócrates, nesse caso, se compararmos os nomes primitivos com retratos, acontecerá com eles o mesmo que com as pinturas, e poderão ser-lhes distribuídas todas as cores e as formas que lhes convém, ou então não serem todas, mas ficarem algumas para trás, ou serem acrescentadas algumas, e serem mais numerosas e maiores. Ou não é assim? Crátilo, e, Sócrates, desse modo, aquele que as distribui em todas, produz belos retratos e belas imagens, e aquele que acrescenta ou omite alguma coisa, produz da mesma maneira retratos e imagens, mas imagens pobres? Crátilo, pois, Sócrates, e aquele que imita a entidade das coisas por meio das sílabas e das letras? De, acordo com o mesmo argumento, se distribuir todas as coisas que convém, a imagem será bela, isto é, será um nome, mas se deixar ficar para trás, ou acrescentar alguma coisa pequena, produzirá uma imagem, é certo, mas já não será bela, e assim, alguns nomes serão bem produzidos, e outros mal. Crátilo, talvez. Sócrates, e talvez haja artesãos dos nomes que são bons, e outros maus. Crátilo, sim. Sócrates, ora, o nome desses artesãos era legisladores dos nomes. Crátilo, sim. Sócrates, por Zeus, talvez aconteça aqui o mesmo que nas outras artes, e haja legisladores bons e outros maus, se chegarmos a acordo quanto aquelas coisas que dissemos anteriormente. Crátilo, assim é. Mas estás a ver, ó Sócrates, quando nós distribuímos estas letras, o A e o B, e cada um dos elementos, aos nomes por meio da arte da gramática, se retirarmos, ou acrescentarmos, ou mudarmos qualquer coisa, o nome ficará escrito para nós, mas não corretamente, ou antes, não ficará escrito de todo, mas é imediatamente outro nome, se lhe acontece alguma destas coisas. Sócrates, receio bem que não investiguemos corretamente, se investigarmos dessa maneira, ó Crátilo. Crátilo, como é isso? Sócrates, talvez seja aquelas coisas, que existem necessariamente em virtude de um número, ou não existem de todo, que acontece aquilo de que falas, como por exemplo o 10, ou outro número qualquer que preferas. Se se lhe retirar ou acrescentar alguma coisa, tornam-se imediatamente outro. No entanto, relativamente a uma certa qualidade, e, de uma maneira geral, as imagens, receio que a correção não seja a mesma, mas que, pelo contrário, não deva mostrar completamente aquilo de que é imagem, para poder ser uma imagem. Mas investigo o que quero dizer. Não é certo que haveria duas coisas, a saber, Crátilo e a imagem de Crátilo, se um Deus não se limitasse a representar apenas a tua cor e a tua forma, como os pintores, mas produzisse também todas estas coisas que estão no teu interior, mostrando a mesma suavidade e o mesmo calor, introduzindo nelas o movimento e a alma e a razão, tal como estão em ti, em suma, todas as coisas que tu és, as dispusesse todas elas ao teu lado. Isso seria Crátilo e uma imagem de Crátilo, ou seriam dois Crátilos? Crátilo, parece-me que seriam dois Crátilo, ó Sócrates. Sócrates, vês então, meu amigo, que é necessário que procuremos outra correção para as imagens, e para aquilo de que agora falávamos, sem querermos necessariamente que deixem por completo de ser imagens, se se lhes retirar ou acrescentar qualquer coisa. Ou não sentes quão longe estão as imagens de possuir as mesmas características que possuem aquelas coisas de que são imagens? Crátilo, sinto, de fato. Sócrates, na verdade, seria risível, ó Crátilo, o efeito que os nomes teriam sobre aquelas coisas de que são nomes, se fossem semelhantes a elas em todos os aspectos. Pois todas as coisas se tornariam duplas e ninguém poderia dizer, acerca de nenhuma delas, se era própria coisa ou seu nome. Crátilo, dizes a verdade. Sócrates, confiança, pois, ó nobre amigo, admite que uns nomes são bem atribuídos, e outros não, e não julgues necessário que tenham todas as letras, por forma a serem exatamente como aquilo de que são nome, mas admite que lhe seja acessentada uma letra que não lhes convém. E, se o admites relativamente a uma letra, admite-o também relativamente a um nome numa frase. E, se o admites relativamente a um nome, admite também que seja acrescentada num argumento uma frase que não convém às coisas, e que não é por isso que a coisa em questão será menos nomeada e dita, enquanto se encontrar presente o signo da coisa acerca da qual é o argumento, como acontecia nos nomes das letras, se te recordares daquilo que o Hermogenes dissemos há pouco. Crátilo, recordo, pois. Sócrates, muito bem. Quando ele está presente, ainda que o nome não tenha tudo aquilo que lhe convém, a coisa será nomeada, bem, quando todos estiverem presentes, mal, quando só estiverem alguns. Admitamos, pois, que é nomeada, meu caro, para não sermos multados, como os que circulam pela estrada de Gina já bem entrada à noite, e não pareçamos, nós também, ter verdadeiramente alcançado as coisas mais tarde do que devíamos. Ou então, procura outra maneira de determinar a correção do nome, mas não aceites que o nome é uma exibição da coisa por meio de sílabas e letras. Pois, se afirmas ambas as coisas, não poderás estar de acordo contigo próprio. Crátilo, parece-me que o que dizes é razoável, ó Sócrates, e tomo como tal. Sócrates, então, uma vez que estamos de acordo sobre estas coisas, passemos ao que se segue. Dissemos que o nome, para ser bem posto, tem de ter as letras que lhe convém. Crátilo, sim. Sócrates, e convém-lhe as letras que são semelhantes às coisas. Crátilo, completamente. Sócrates, eis, pois, como são atribuídos aqueles que são bem atribuídos? Mas, se algum não foi adequadamente estabelecido, a sua maior parte será talvez constituída por letras semelhantes e que convém à coisa, para que ele seja uma imagem, embora tenha algumas que não lhe convém, em razão das quais o nome não será bom nem bem produzido. É isto que, dizemos, ou outra coisa, Crátilo, penso, ó Sócrates, que não devemos envolver-nos numa guerra. Ainda assim, não me agrada dizer que algo é um nome, quando não foi bem atribuído. Sócrates, e também não te agrada o seguinte, que o nome seja uma exibição da coisa? Crátilo, sim. Sócrates, e que alguns nomes tenham sido compostos a partir de nomes mais antigos e outros sejam nomes primitivos, não te parece que seja uma tese adequada? Crátilo, parece. Sócrates, mas, se os primitivos devem tornar-se exibições de certas coisas, tens melhor maneira de eles se tornarem exibições do que fazê-los o mais semelhantes possível àquelas coisas que devem manifestar. Ou agrada-te mais aquilo que dizia Hermogenes e muitos outros, que os nomes são convenções e que exibem as coisas para aqueles que os estabeleceram convencionalmente, conhecendo antecipadamente essas coisas, e que a correção do nome é esta mesma convenção, e que é totalmente indiferente que tenha sido convencionado como é atualmente atribuído, ou que, pelo contrário, se chame grande aquilo a que agora chamamos pequeno, e pequeno aquilo a que chamamos grande. Qual das duas teses te agrada mais? Crátilo, de uma maneira geral, Ó Sócrates, e considerando todas as coisas, prefiro que se manifeste aquilo que se manifesta por meio da semelhança e não de uma maneira casual. Sócrates, dizes bem. Mas então, se o nome é semelhante à coisa, também é necessário que os elementos, a partir dos quais alguém formou os nomes primitivos, sejam semelhantes às coisas. O que pretendo dizer é o seguinte, Alguém poderia ter feito a pintura de que falávamos agora mesmo semelhante aos seres a que se assemelha, se não existissem, por natureza, pigmentos semelhantes àquelas coisas que a pintura emite e a partir dos quais se compõem os quadros. Ou seria impossível que o fizesse? Crátilo, seria impossível. Sócrates, então, da mesma maneira, também os nomes não poderiam tornar-se semelhantes à coisa alguma, se não existissem previamente aqueles elementos a partir do quais se compõem os nomes, que têm uma certa semelhança com aquelas coisas de que os nomes são imitações. E esses elementos a partir do quais os nomes são compostos, são as letras. Crátilo, são. Sócrates, assim sendo, junta-te agora a mim, e investiguemos o que há pouco investiguei com Hermogenes. Diz-me, parece-te que temos ou não razão em afirmar que o R exprime a mobilidade e a mudança e a dureza. Crátilo, parece-me que temos razão. Sócrates, e que o L exprime o liso e o doce e as coisas que agora mesmo referimos. Crátilo, sim. Sócrates, mas sabes com certeza que, para falar da mesma coisa, nós dizemos sclerotes e os deretrias scleroter. Crátilo, completamente. Sócrates, poderá então ser que o R e o S se assemelhem ambos a mesma coisa. E que o R, final manifeste para eles o mesmo que o S para nós. Ou não manifesta coisa alguma para um de nós. Crátilo, manifesta em ambos os casos. Sócrates, na medida em que o R e o S são semelhantes, ou na medida em que não o são. Crátilo, na medida em que são semelhantes. Sócrates, mas então, eles são semelhantes de todas as maneiras. Crátilo, talvez o sejam, pelo menos, no que diz respeito a manifestarem a mobilidade. Sócrates, e quanto ao L que se encontra no mesmo nome? Não manifesto ao contrário da dureza. Crátilo, talvez não se encontra aí corretamente, ó Sócrates, como naqueles nomes de que falavas há pouco com Hermogenes, em que retiravas e introduzes letras quando era necessário, e parece-me que o fazias corretamente. Talvez agora também devêssemos substituir o L por um R. Sócrates, falas bem. Mas então, não é verdade que, tal como agora dizemos o nome, nos compreendemos uns aos outros, quando alguém diz duro. Tu não compreendes aquilo que eu digo? Crátilo, compreendo, mas é pelo costume, o meu caro. Sócrates, quando falas do costume, pensas estar a falar de uma coisa diferente da convenção? Ou, quando te referes ao costume, não estás a dizer que eu, quando pronuncio isto, tenho em mente aquilo, e tu sabes aquilo que eu tenho em mente? Não é isso que queres dizer? Crátilo, sim. Sócrates, mas então, se sabes quando eu pronuncio os sons, isso é uma exibição que te é feita por mim. Crátilo, sim. Sócrates, por meio de uma coisa dissemelhante daquilo que tenho em mente quando pronuncio, uma vez que o L é dissemelhante daquela dureza de que tu falas. Mas, se assim é, não é verdade que tu próprio estabeleceste uma convenção contigo, e que a correção do nome se torna para ti uma convenção, já que tanto as letras semelhantes como as dissemelhantes manifestam, uma vez tomadas pelo costume e pela convenção. E, ainda que o costume não seja de modo nenhum uma convenção, nem por isso seremos levados a afirmar que a semelhança o princípio da exibição, mas antes o costume, pois parece que ele manifesta, quer através do semelhante, quer do dissemelhante. E, dado que estamos de acordo sobre estas coisas, ó Crátilo, pois toma o teu silêncio por acordo, é de certa maneira necessário que a convenção e o costume contribuam para mostrar aquilo que temos em mente quando falamos. Com efeito, ó, meu caro, se quiseres, considera o número. Como te parece que se pode aplicar a cada um dos números um nome que lhe seja semelhante, a não ser que confiras ao teu acordo e a tua convenção a autoridade relativa à correção dos nomes? Por mim agrada-me aquela tese segundo a qual os nomes são, na medida do possível, semelhantes às coisas, mas receio que, na verdade, e como dizia Hermogenes, essa tal semelhança seja uma coisa um tanto pegajosa, e que se nos torne necessário recorrer a este dispositivo grosseiro que é a convenção, para estabelecermos a correção dos nomes. Mas talvez falássemos da melhor maneira possível se falássemos por meio de nomes semelhantes, ou seja, adequados, ou sempre, ou a maior parte das vezes, e, caso contrário, falaremos da pior maneira. Porém, diz-me ainda outra coisa, depois disto, qual é o poder que os nomes têm para nós e que coisa diremos que eles realizam adequadamente? Crátilo, julgo que é ensinar, ó Sócrates, e isto é completamente simples, pois aquele que conhece os nomes conhece também as coisas. Sócrates, o que pretendes dizer é talvez o seguinte, ó Crátilo, que quando alguém souber como é o nome, e ele é como a coisa, saberá também o que é a coisa, uma vez que lhe acontece ser semelhante ao nome, e que há uma única arte, que é a mesma para todas as coisas semelhantes umas a outras. Parece-me que é com base nisto que dizes, que aquele sábio que é o nome e saberá também o que são as coisas. Crátilo, dizes uma grande verdade. Sócrates, muito bem, vejamos qual poderá ser esta maneira de ensinar as coisas de que falavas agora, e se pode existir alguma outra, mas melhor do que esta, ou se não a outra se não esta. Que te parece? Crátilo, parece-me assim, que não há absolutamente mais nenhuma, mas que esta é a única e a melhor. Sócrates, e a descoberta dos seres, será também a mesma, e ao descobrirem-se os nomes, descobrir-se-ão igualmente aquelas coisas de que eles são nomes. Ou será necessário que, o investigar e o descobrir-se se laçam de outra maneira, enquanto o aprender se faz assim? Crátilo, o investigar e o descobrir tem absolutamente de se fazer da mesma maneira e segundo os mesmos procedimentos. Sócrates, mas então, ó Crátilo, reflitamos, se alguém, investigando as coisas, seguir atrás dos nomes, examinando o que quer dizer cada um deles, não te parece que corre um perigo nada pequeno de se enganar? Crátilo, como? Sócrates, e manifesto que aquele que primeiro estabeleceu os nomes, os estabeleceu segundo aquilo que pensava serem as coisas, conforme dissemos. Ou não? Crátilo, sim. Sócrates, ora, se ele não pensou corretamente, e estabeleceu os nomes de acordo com aquilo que pensava, o que julgaste o que nos acontecerá, a nós, que o seguimos, tendo nos deixado persuadir por ele? Poderemos deixar de ser completamente enganados. Crátilo, mas não será assim, ó Sócrates, pois é necessário que aquele que estabeleceu os nomes, ao estabelecê-los, fosse conhecedor. De outra maneira, como eu próprio tenho dito, nem sequer seriam nomes. E a maior prova que podes ter de que aquele que estabeleceu os nomes não se enganou quanto a verdade é que, se assim não fosse, ele nunca teria chegado a um acordo tão generalizado como este. Tu próprio não te apercebeste, ao falar, de que todos os nomes foram gerados segundo a mesma coisa e com vista a mesma coisa. Sócrates, mas isso, meu caro Crátilo, não é argumento. Pois se aquele que estabeleceu os nomes, se tiver enganado ao princípio, e depois disso tiver forçado todos os outros, obrigando-os a concordar com ele, nada haverá de estranho nisso. Pois o mesmo acontece por vezes com os diagramas em que, sendo o primeiro errado, por ser pequeno e pouco visível, todos os restantes o seguem e, embora sejam errados, concordam uns com os outros. É por essa razão que é necessário que os mais numerosos argumentos e as maiores investigações de todos os homens sejam sobre o princípio de todas as coisas, para se ver se foi ou não corretamente estabelecido. E, quando isso tiver sido suficientemente examinado, as restantes coisas parecerão seguir-se-lhe. Na verdade, eu não ficaria surpreendido se os nomes também concordassem uns com os outros. Mas, examinemos novamente aqueles pelos quais já passamos. Dissemos que, tendo em conta que todas as coisas se movem, e estão em movimento e fluem, os nomes significam para nós a realidade. Parece-te que é isto que eles manifestam, ou outra coisa. Crátilo, e mesmo isso, e significam-na corretamente. Sócrates, investiguemos-nos então tomando em primeiro lugar este nome, o saber, para vermos como é ambíguo, pois ele parece significar que fixa a nossa alma nas coisas, em vez de significar que elas se movem em conjunto com elas, e é mais correto dizer o seu começo como agora dizemos do que retirar-lhe, para dizer pisteme e, mas levar a cabo a inserção de um i, em vez de um e. Pensa depois em firme, que é uma imitação de uma certa base do repouso, mas não da mobilidade. Em seguida, o relato que significa, significa, de certa maneira, a fixação do fluxo. E, o seguro significa, de todas as maneiras, o fixar. Depois, memória indica para qualquer pessoa que há uma suspensão na alma, e não mobilidade. Pássemos agora, se quiseres, ao erro e ao acidente. Se uma pessoa se guiar pelo nome, parecerão idênticos à compreensão e ao saber, e a todos os outros nomes de coisas de valor. Por outro lado, a ignorância e o desregramento, parecem ser muito semelhantes a estes. De fato, um deles, a ignorância parece ser a marcha, daquele que se move juntamente com Deus, enquanto o outro, o desregramento, parece ser de todas as maneiras, o acompanhamento das coisas. E assim, aqueles nomes que consideramos serem das piores coisas, parecermos-nos-ão semelhantes aos nomes das melhores coisas. E penso que, se alguém se empenhasse nisso, descobriria muitos outros nomes a partir dos quais chegaria a ideia contrária, de que aquele que estabeleceu os nomes queria significar que as coisas não se moviam nem estavam em movimento, mas permaneciam. Crátilo, ó Sócrates, mas tu estás a ver que a maior parte das vezes foi daquela maneira que as significou. Sócrates, e então, Crátilo? Havemos de contar os nomes como os votos, e será nisso que estará a sua correção? E aquilo que nos pareça significar o maior número de nomes, será isso a verdade? Crátilo, não me parece provável. Sócrates, de maneira nenhuma, meu caro. Mas deixemos isto, e voltemos de novo ao ponto a partir do qual mudamos para aqui. Se te recordas, ainda agora, na conversa anterior, afirmaste que aquele que estabeleceu os nomes, ao estabelecê-los, tinha necessariamente de conhecer aquelas coisas para as quais os estabelecia. Ainda te parece o mesmo, ou não? Crátilo, ainda. Sócrates, e também dizes que aquele que estabeleceu os nomes primitivos conhecia as coisas para as quais os estabeleceu? Crátilo, conhecia. Sócrates, mas a partir de que nomes poderá ter aprendido ou descoberto as coisas, se ainda não estavam atribuídos os nomes primitivos, e se nós dissemos que era impossível aprender ou descobrir as coisas a não ser aprendendo ou descobrindo quais são os seus nomes? Crátilo, parece-me que dizes aí qualquer coisa, ó Sócrates. Sócrates, como podemos dizer, então, que os nomes foram estabelecidos com conhecimento, ou que houve um legislador dos nomes, antes de ter sido atribuído qualquer nome de eles conhecer, se as coisas não podem ser aprendidas a não ser através dos nomes? Crátilo, penso, ó Sócrates, que a afirmação mais verdadeira relativamente a estas coisas é que o poder que estabeleceu os nomes primitivos para as coisas era mais do que humano, de tal maneira que é necessário que eles estejam corretos. Sócrates, nesse caso, também pensas que aquele que os estabeleceu, seja um espírito ou um Deus, ao estabelecê-los, se contradisse a si próprio, ou parece-te que aquilo que dissemos há pouco não era nada? Crátilo, mas talvez os de um dos grupos não sejam nomes. Sócrates, qual deles, o magnífico, o dos que se referem ao repouso, ou o dos que dizem respeito à mobilidade? E que ainda agora dissemos que não podemos decidir com base no maior número? Crátilo, não, ó Sócrates, pois não seria justo. Sócrates, mas então, estando os nomes em guerra, e afirmando a uns que são semelhantes à verdade, e outros que são eles que têm essa semelhança, com base em que fato poderemos decidir, ou em que nos apoiaremos. Pois não poderá ser em nomes diferentes destes, porque não existem, mas é claro que teremos de procurar outras entidades, para além dos nomes, que nos mostrem, sem os nomes, qual dos dois grupos é o verdadeiro, exibindo de forma clara a verdade dos seres. Crátilo, também me parece. Sócrates, mas então, se as coisas forem assim, parece que é possível, ó Crátilo, aprender as coisas sem os nomes. Crátilo, parece. Sócrates, e através de que outro meio esperas então aprendi-las? De fato, através de que outro meio, se não daquele que é razoável e o mais adequado, a saber, umas através das outras, se forem de alguma maneira fins, e elas próprias através de si próprias. Porque aquilo que é de certa maneira diferente delas e de semelhante, há de significar algo diferente de semelhante, e não as coisas. Crátilo, parece-me que dizes a verdade. Sócrates, mas espera, por Zeus. Não concordamos já muitas vezes que os nomes que foram bem atribuídos refletem aquelas coisas as quais foram atribuídos como nomes, e são imagens das coisas. Crátilo, sim. Sócrates, mas então, se podemos aprender muito sobre as coisas através dos nomes, mas também através delas próprias, qual das aprendizagens é mais bela e mais precisa? Será aprender, a partir da própria imagem, se for uma imagem adequada, aprendendo a verdade de aquela imagem, ou aprender a partir da própria verdade, verificando se a sua imagem foi adequadamente produzida? Crátilo, parece-me que é necessário que seja a partir da verdade. Sócrates, saber de que maneira é necessário aprender ou descobrir os seres talvez seja demasiado, tanto para mim como para ti. Mas é desejável que tenhamos concordado nisto, que não é a partir dos nomes, mas muito mais em si a partir de si mesmas que as coisas devem ser aprendidas e investigadas, do que a partir dos nomes. Crátilo, parece que sim, ó Sócrates. Sócrates, examinemos ainda o seguinte, de maneira que todos estes nomes, tendendo para o mesmo, não nos enganem completamente. Se de fato aqueles que estabeleceram os nomes os estabeleceram, tendo em mente que todas as coisas se movem e estão num fluxo permanente, porque me parece que era isto que eles tinham em mente, e se acontece que as coisas não são assim, mas foram eles próprios que, como se tivessem caído numa espécie de turbilhão, andaram às voltas, lançando-nos e precipitando-nos atrás deles. Investiga, pois, ó espantoso, Crátilo, aquilo com que tenho sonhado tantas vezes. Se devemos dizer que há uma coisa que é o belo em si Rubem e cada um dos seres da mesma maneira, ou não? Crátilo, a mim parece-me que há, ó Sócrates. Sócrates, investiguemos então este em si, não tanto se um certo rosto é belo, ou qualquer coisa do mesmo gênero, e se nos parece que todas estas coisas fluem, mas se devemos ou não dizer que o belo em si é sempre aquilo que é. Crátilo, devemos necessariamente. Sócrates, mas, se ele está sempre a ir-se embora, será possível nomeá-lo corretamente, dizendo, primeiro que é isto, depois que é aquilo, ou será necessário que, ao mesmo tempo que nós falamos, ele se torne outro nesse mesmo instante e se afaste furtivamente e deixe de ser dessa maneira. Crátilo, e necessário, Sócrates, nesse caso, como pode ser alguma coisa aquilo que nunca é de certa maneira? Pois, se se suspende de certa maneira, é manifesto que, nesse momento, não está a alterar-se. Por outro lado, se é sempre de certa maneira, e ao mesmo, como pode alterar-se ou mudar, não se afastando da sua própria forma? Crátilo, de maneira nenhuma. Sócrates, mas então, não será sabido por ninguém. Pois, ao aproximar-se dele, o que procura sabê-lo, tornar-se a outro e diferente, de tal maneira que não é possível saber, nem aquilo que ele é, nem como é. De fato, um saber nada sabe, se souber algo que não é de modo nenhum. Crátilo, e como dizes? Sócrates, mas também é provável que não possamos falar da saber, ou crátilo, se todas as coisas mudam e nada permanece. De fato, se o próprio saber, sendo o saber, não varia, continuará a ser sempre saber e haverá saber. Mas, se a própria forma do saber variar, há de variar para outra forma de saber e, nesse momento, não haverá saber. E, se estiver sempre a variar, nunca haverá saber e, por este argumento, não haverá quem saiba, nem algo a ser sabido. Mas, se, houver sempre aquele que sabe, também haverá aquilo que é sabido, e também haverá o belo, e também haverá o bem, e também haverá cada um dos seres, e não me parece que eles sejam semelhantes, estes de que temos estado a falar, a qualquer fluxo e a qualquer mobilidade. Se, estas coisas são assim, ou são da outra maneira, como dizem que são os partidários de Heratlito e muitos outros, não é coisa fácil de examinar. Mas também não terá bom senso um homem que se entregue, a si próprio e a sua alma, ao cuidado dos nomes, confiando neles e naqueles que os estabeleceram, e insistindo em que sabe alguma coisa, e condenando-se, a si próprio e aos seres, afirmando que nada de nada é são, e que todas as coisas mudam como vasos de argila, ou pensando, muito simplesmente, que são como homens doentes com catarro, e que as coisas são afetadas da mesma maneira, estando todas elas sujeitas ao movimento e ao fluxo dos humores. Pode ser que as coisas sejam assim, ó Crátilo, mas também pode ser que não. É pois necessário, que investigues viril e adequadamente e não aceites coisa alguma com facilidade, pois ainda és jovem e tens pouca idade, e, feita essa investigação, se descobrires alguma coisa, comunicama. Crátilo, assim farei. Mas sabe, ó Sócrates, que nem agora fiquei sem refletir, e tendo investigado as coisas de muitos lados, parece-me mais que são como diz Heraclito. Sócrates, nesse caso, ensinar-me-ás noutra altura, meu amigo, quando vieres. Mas, agora, se estás preparado, parte para o campo. Aqui o Hermogenes irá contigo. Crátilo, assim seja, ó Sócrates, mas tu procura também pensar novamente nestas coisas. Das coisas.